Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito do manuscrito voenic. Já vou adiantando que eu descobri hoje que a pronúncia parece ser voenic, mas eu fiquei um mês fazendo esse negócio, e eu fiquei um mês com um monólogo interno, que acho que todo mundo deve ter, pronunciando voenic. Então, é óbvio que eu vou usar a pronúncia que eu usei durante todo esse mês agora, do que a pronúncia que eu descobri faz menos de cinco minutos. Então, no vídeo de hoje, como eu disse, a gente vai falar a respeito do manuscrito voenic, que é um documento com 246 páginas. Ele está escrito numa linguagem que até hoje a gente não foi capaz de identificar ou de decifrar. Ele tem ilustrações variadas, como vocês vão ver logo mais, que trazem plantas, corpos celestes, frascos, figuras humanas nuas e vestidas em piscinas, arranjos enigmáticos, desses elementos com tubulações, com água. Enfim, uma série de imagens que, em parte, são compreensíveis, em parte, são incompreensíveis, acompanhadas de texto numa linguagem que até hoje não foi nem identificada, nem decifrada. É óbvio que a gente não vai traduzir o manuscrito, a gente não vai decifrar o manuscrito. Isso não é o tipo de coisa que nós, casualmente, fazemos. Então, eu não pretendia fazer isso no começo, e não fiz, como você deve ter imaginado. Mas a gente vai apresentar um dossiê a respeito do que a gente conhece sobre o manuscrito, a respeito de quais hipóteses são prováveis para explicar o manuscrito, quais são improváveis, e qual parece ser a melhor estimativa de uma localização, tanto espacial quanto temporal, que a gente pode colocar o manuscrito Wannick. Eu tinha sugerido esse tema quando eu fiz o desmistificando do Necronomicon, acho que foi o penúltimo vídeo, e uma galera falou que seria uma boa ideia, então eu decidi me concentrar nessa possibilidade. Então, esse é o vídeo a esse respeito. Esse vídeo está grande, eu sei disso, tem um índice aí do lado na descrição, que você pode usar para acompanhar. Não tem nada que eu queira e possa, ao mesmo tempo, fazer para deixar esse vídeo menor, e eu espero que você goste desse vídeo do mesmo jeito que eu gostei de produzi-lo. Então, antes da gente começar a falar do que tem no manuscrito, é interessante a gente padronizar uma forma de identificar e referenciar trechos específicos do manuscrito. A gente tem duas fontes para ver o manuscrito. A primeira delas é esse site aqui. Esse site dá um nome para cada uma das páginas do manuscrito, e vocês vão entender daqui a pouquinho como que essa nomenclatura funciona, e traz aqui uma versão digitalizada de cada uma dessas páginas. Você pode clicar em uma página qualquer, você vai ter aqui uma descrição em texto, que para a gente não vai ser tão importante, porque a gente vai fazer, claro, as nossas próprias análises, e você pode clicar neste link aqui para cada página. Cada link aqui vai levar você para essa página aqui, que é a página da Universidade de Yale, conforme você pode perceber. E aqui você tem a página digitalizada, claro, só que em uma resolução muito melhor. Você pode aqui dar zoom muito mais para você ver todos os detalhes aqui de cada coisa que foi desenhada no manuscrito. Você pode ver a numeração, você pode ver tudo que está colocado aqui. E caso você sinta necessidade, você pode a todo momento acessar gratuitamente. Tem todo o manuscrito digitalizado aqui em alta resolução. Então, para a gente entender como que a gente referencia o manuscrito, o que 32V, por exemplo, significa, e por que não é a mesma coisa que 32R, a gente tem que entender um pouquinho como que o manuscrito é feito. Então, a unidade básica aqui desse manuscrito é o que a gente chama de bifólio. O bifólio é uma folha grande que pode ser dobrada ao meio formando duas folhas. Cada uma dessas folhas aqui possui frente e verso. Quando você geralmente coloca quatro bifólios desse jeito aqui, um dentro do outro, você obtém uma coisa, e agora que a gente tem o primeiro problema, que é chamada de kairi, conforme está indicado aqui. Eu chamei simplesmente de kiri desse jeito. Eu não achei qual seria a tradução correta para o português. Pesquisando, eu não consigo muitos resultados, então a gente vai chamar simplesmente de kiri. Vai ser esse nome que eu vou usar, se eu estou errado com pacientes. Então, você coloca, normalmente, quatro, mas você pode colocar outro valor de bifólios um dentro do outro. O bifólio do meio vai ter números de páginas sucessivas. Então, por exemplo, 31 aqui, 32 aqui. E quanto mais você avança para trás, os números aqui vão se distanciando. E o que você pode fazer é agrupar todas essas kiri e costurá-las, formando o manuscrito. Foi dessa forma que o manuscrito foi feito. O manuscrito foi feito com os bifólios. Os bifólios são agrupados nas kiri e as kiri depois são empilhadas e então costuradas. Cada folha possui uma frente e um verso, como eu apresentei para vocês. E é justamente isso que essa letra aqui transmite. Sempre que você ver um r seguido da letra, seguido do número, perdão, significa que você está no recto da folha ou, então, na frente da folha. E sempre que você ver um v, significa que você está no verso da folha, como o nome indica. Na frente de cada folha, então, no r de cada folha, a gente tem um número. Esse número aqui indica justamente o número da folha. O manuscrito foi encadernado seguindo um certo layout. E nessa página aqui, que você pode obter a partir desse mesmo site, esse é um site muito importante, que a gente vai usar durante muito tempo aqui. Você pode obter toda a diagramação do manuscrito. Então, você pode ver que o bifólio, por exemplo, que compreende as folhas 1 e 8, está empilhado nesse ponto aqui. Depois, você tem o das folhas 2 e 7, 3 e 6, 4 e 5. E as 4 e 5, quando você abre no manuscrito, você vai ver a 4 na sua esquerda e a 5 na sua direita. Do jeito que está indicado aqui. E cada folha, claro, possui frente e verso. Então, esse aqui é a folha 2R e essa aqui é a folha 2V. Agora que a gente já aprendeu a identificar as páginas simples do manuscrito, tem mais um problema. Algumas páginas são dobráveis, conforme as que estão aqui, aqui de 9, por exemplo. Então, vamos lá até a 9 e você vai perceber que a gente tem aqui R1, R2 e depois V2 e V1. O que isso quer dizer? Quer dizer justamente isso aqui. Primeira dobra, segunda dobra e aqui você tem o verso. Tanto a frente quanto o verso de cada uma dessas dobras. É isso que esses números aqui depois, então, número da folha, verso ou frente da folha e número da dobra significam. Aqui a gente tem várias situações, mas que na prática são a mesma coisa. Aqui em suma você pode dobrar e quando você dobra você pode ver o que está dentro de cada uma delas. Tem também alguns casos em que páginas estão faltando. Como assim? Por exemplo, aqui naquele 12 a página 73 está presente, mas aqui deveria estar do outro lado e não está. Porque ela foi cortada na própria Kirin. E a gente tem situação em que os bifólios estão faltando, como nesse caso aqui. Então o passo aqui, em que o que aconteceu foi cortar mesmo, tesourar uma parte do bifólio. O que aconteceu aqui foi que um bifólio se desprendeu em algum momento. E a gente vai analisar em que momento isso aconteceu e, portanto, ele não está disponível. E é interessante lembrar que a numeração das páginas, então os números que estão marcados aqui, eles dão falta desses bifólios que faltam. Justamente por isso que a gente sabe que eles estão faltando. Então o 58, por exemplo, a gente não tem um bifólio 59, como esperaria que a gente tivesse. Mas sim a numeração pula e segue adiante, dando falta desses números. Existe uma divisão informal do conteúdo das páginas. Essa divisão funciona mais ou menos assim. As páginas que têm plantas, como essa daqui, como essa daqui, como boa parte das páginas, conforme você acabou de perceber, elas são chamadas de páginas herbais, porque possuem plantas. As páginas que possuem sol, lua e estrelas, mas não possuem um significado propriamente astrológico, são chamadas de páginas astronômicas. Então, vou avançar um pouquinho aqui para vocês verem do que se trata uma página astronômica. Esse aqui é um exemplo de uma página astronômica. Depois nós temos também as páginas cosmológicas, que são as páginas que não podem ser diretamente classificadas em nenhuma outra. É basicamente isso. A gente não sabe exatamente como nomear algumas páginas. Por exemplo, essa página aqui, que a gente vai falar dela mais adiante. Ela é uma página bastante importante. Então, a gente classifica como sendo uma página cosmológica. Depois, a gente tem as páginas astrológicas, que são as páginas que possuem signos do zodíaco. Essas são as páginas que a gente melhor compreende, porque elas têm símbolos do zodíaco no meio. Então, aqui a gente tem o exemplo, e aqui neste exemplo, nós temos Ares, como você pode notar aqui. Depois, mais adiante, nós temos também as páginas biológicas ou bauneológicas. Essas páginas são as que trazem figuras, normalmente femininas, nuas, em o que parecem ser piscinas. Então, nós temos aqui um exemplo de página bauneológica, e ela é caracterizada principalmente por essas piscinas de águas verdes e pela presença dessas figuras nuas, que nós chamamos de ninfas. Depois, nós temos também as páginas farmacêuticas. As páginas farmacêuticas são bem perceptíveis e elas possuem recipientes ao lado de diagramas menores de plantas, como essas aqui. Essa aqui é uma página farmacêutica. Nós temos aqui várias partes de plantas, raízes, folhas, cálores, etc. E nós temos recipientes, que nós vamos falar deles mais adiante. E por fim, nós temos as chamadas páginas de receitas. Aqui, página de receita é um nome que a gente escolheu porque a gente não tem nome melhor e elas também são bem perceptíveis. São essas páginas aqui. Essas páginas, elas possuem simplesmente texto e possuem do lado aqui algumas estrelas, aparentemente marcando o começo de parágrafos, mas isso é somente uma suposição. Então, aqui a gente tem uma tabelinha do tipo que a gente nomeou cada página. Aqui a gente tem as páginas faltantes e a primeira página a gente chamou simplesmente de texto. É um nome bem entediante, mas é o que tem na primeira página. A primeira página a gente não poderia chamar de uma página herbal porque a rigor não tem nenhuma planta nela aqui, mas ela tem texto, então a gente chamou de texto e vai ficar exatamente desse jeito. Bom, praticamente todo manuscrito é escrito em voeniquês. O que diabos é voeniquês? Voeniquês é o nome que as pessoas dão para a linguagem do manuscrito, para essa linguagem que vocês estão vendo aqui. Essa linguagem não possui outras ocorrências e nenhum tipo de documento antigo que a gente conheça. Ela é escrita na maior parte do texto, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Normalmente ela é separada por parágrafos, então parágrafo, 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 e também os parágrafos são caracterizados por um espaço maior entre as linhas. Então isso aqui é um parágrafo e isso aqui não é em função do espaço. É importante também notar que parecem haver palavras separadas por espaços. No texto os caracteres são separados, como eu disse, por espaços maiores, que delimitam as palavras. E a gente tem quatro formas de texto. Temos o texto usual, esse texto que vocês estão vendo aqui. A gente tem o que a gente chama de legendas, que são palavras ou agrupamentos pequenos de palavras que aparecem do lado de imagens. A gente tem texto circular, que é o que acontece nas páginas, principalmente do zodíaco e nas páginas astronômicas também, eu mostrei agora há pouco. E também a gente tem o que a gente chama de título, mas é um nome estranho, porque fica no final da página e corresponde a uma frase, a um conjunto de palavras que aparece diagramado de forma diferente. Não aparece no mesmo agrupamento do parágrafo, mas aparece um pouco mais para o meio da página. Desse jeito que vocês estão vendo aí. E é óbvio que um primeiro passo para a gente estudar o manuscrito vonik é justamente catalogar os caracteres para que um computador consiga ler. Porque isso aqui não é bem o que o computador consegue ler. O computador vê esse símbolo aqui e fala, mas que droga é essa? Então é interessante que a gente transforme isso em algo legível. Como que a gente faz isso? Tem vários projetos, eles basicamente se resumem a dar nomes para os caracteres e a transcrever o texto. Então você chama isso aqui, sei lá, de A, e aí você reescreve o texto trocando todas as ocorrências disso para o A. Parece simples, mas não é, porque tem uma certa confusão a respeito do que é um caractere. Então será que todo esse conjunto que eu delimitei com o meu mouse aqui é um caractere? Ou será que na verdade isso aqui são dois caracteres? O primeiro é isso aqui e o segundo é isso aqui. Ou será que isso aqui na verdade são três? Então tem um C, tem essa forma aqui e depois tem essa. E justamente por isso que tem vários alfabetos, eles não são simplesmente cifras diferentes. Eles são conceitos diferentes que delimitam caracteres de uma forma diferente. A gente vai usar o mais prático deles, que é chamado de EVA. O EVA atribui letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto latino para caracteres. E a principal vantagem é que um caractere é uma letra. A gente tem alguns alfabetos que usam um caractere e três letras. Então o único caractere é chamado de, sei lá, CDE, por exemplo. Isso acaba fazendo confusão quando você vai processar. Isso requer que você trate o seu input de uma forma mais complicada. Então a gente vai usar o EVA porque é o mais simples. A gente tem aqui um exemplo do alfabeto. Essa primeira versão aqui que aborda simplesmente as letras minúsculas é a versão mais simples. E você pode expandir esse alfabeto colocando aqui alguns caracteres adicionais, que são casos mais particulares. Mas, claro, você pode muito bem trabalhar apenas com esses aqui, que você vai estar cobrindo uma boa parte do texto. Você pode escrever em Voiniquês usando duas fontes. Uma chama mão A do Voinique, EVA, claro, que serve para escrever os principais caractérios. E a outra é a Voinique Unicode, que serve para escrever praticamente todo tipo de caractere que alguém já pensou como sendo um caractere. A princípio parece um trabalho colossal ter que converter cada palavra aqui em caractere e ter certeza que está certo. Mas, felizmente, a gente não precisa ter esse trabalho porque alguém já fez. A gente tem esse site aqui, Voiniquês, em inglês no caso, .com. E aí você pode clicar em qualquer uma das páginas. E você pode clicar em qualquer uma das palavras. E olha só, a palavra está indexada, bonitinha, escrita no alfabeto EVA. E aparecem aqui as ocorrências dela em outras folhas. Você pode até fazer uma pesquisa, por exemplo, botar um asterisco aqui para achar todas as palavras que terminam com esses dois caractérios que você escolheu. É uma beleza. Recomendo muito que você olhe porque é bem legal isso aqui. Mas, beleza. Agora que a gente já documentou, a gente já sabe como referenciar o manuscrito. Assim que eu falar, e eu vou falar muito a partir de agora, 22R, 3V, 4V, você já sabe do que eu estou falando. E assim que eu me referenciar a caracteres em Voiniquês, por exemplo, quando eu falar Daim, por exemplo, você já sabe também o que Daim significa. Daim corresponde justamente a isso aqui. Você pode até escrever Daim aqui, com dois is que você vai ver precisamente a palavra que eu me refiro. Legal. Então, vamos primeiro analisar do que o manuscrito é feito. A capa atual do manuscrito, e a capa também está digitalizada, você pode checar aqui nessa digitalização, mas acho que você vai ter que voltar até o começo para ter as imagens da capa, ela é feita de pele de cabra. Essa é uma capa idêntica a outros manuscritos que vieram mais ou menos no mesmo lugar, que é do colégio romano, e provavelmente foi adicionada ali pelos jesuítas. A gente vai falar mais adiante do que é o colégio romano, mas eles não são os autores do manuscrito, eles simplesmente tiveram posse do manuscrito em um dado momento da história, e esse momento da história foi um pouquinho depois, uns séculos depois, que o manuscrito foi feito. Em outras palavras, a capa não é original, mas tem um detalhe. Em alguns pontos aqui do manuscrito, especialmente no começo, a gente tem buracos, esses buracos aqui. Esses buracos são feitos por insetos. E esses insetos não estão interessados no pergaminho do manuscrito. Eles estão interessados na capa do manuscrito, que é o que eles comem, ou seja, madeira. Então, provavelmente, a capa do manuscrito tinha uma borda de madeira que coincide com o lugar em que esses buracos aqui estão, que são os buracos de insetos que comem a madeira, mas não comem o pergaminho. As folhas do livro são de papel velino, que é um tipo de pergaminho muito fino. Uma análise proteica, então, você analisa as proteínas que constituem as folhas, apontam que, na verdade, o pergaminho é feito com pele de bezerro, e que todas as páginas parecem vir da mesma fonte, e para isso você precisou matar 14 ou 15 bezerros para compor todas as páginas. Esses bezerrinhos aqui, não esses, claro, mas algo equivalente disso morreu para fazer as páginas do manuscrito. Essa é uma técnica comum em toda a Europa, e indica que provavelmente o manuscrito foi escrito e ilustrado na mesma época, porque é difícil imaginar circunstâncias tão grandes em que a gente pegaria um acervo tão grande de folhas em branco e faria depois. Então, você mata os bezerros, você produz as folhas, e você normalmente não armazena essas folhas em branco por muito tempo. Você já vai usar as folhas logo adiante, Então, essa seria a época em que o manuscrito teria sido escrito. Agora, quando exatamente esse negócio foi feito? Pois é, a gente tem uma análise em carbono 14 que determina para a gente que o manuscrito foi feito entre 1.404 e 1.438, e aqui corresponde ao intervalo de 95% de probabilidade. Tem 95% de probabilidade que o manuscrito tenha sido feito entre esses dois anos. Essa análise foi feita pegando quatro folhas diferentes, conforme está marcado aqui, 8, 26, 47, 68. Algumas pessoas queriam pegar páginas diferentes, mas no final a universidade não queria que certas páginas, como a que tem o suposto girassol, que vocês vão ouvir muito falar desse girassol ainda, fossem danificadas. Então, por isso, teve uma certa escolha mais precisa. Isso envolveu também duas mãos, que a gente vai falar mais a gente do que são as tais duas mãos, e a conclusão foi isso. Entre essa época, tem uma certa incerteza para cada uma das páginas, como você consegue notar aqui. Então, cada uma das páginas apresenta um certo intervalo de anos em que ela parece ter sido feita, e o intervalo combinado dá esse intervalo aqui, entre 1.404 e 1.438. Perceba que isso fala a respeito de quando os bezerros foram mortos para fazer as páginas do manuscrito, mas isso não diz nada, absolutamente nada, a respeito de quanto o manuscrito foi escrito. Só de quando as páginas em branco foram produzidas, quando esses bezerros aqui morreram. Algumas pessoas falaram, nossa, mas esse intervalo aqui é muito grande, essa incerteza aqui é muito grande. Isso significa, então, o que o método de carbono 14 não é confiável, o que o manuscrito parece ter algo além, ele parece ter sido feito, por exemplo, em partes diferentes, ou talvez alguém tenha pego várias páginas de manuscritos diferentes, tenha apagado a escrita dessas páginas, e aí sim tenha forjado o Wojnik por cima. Na verdade, não. Na verdade, o resultado que a gente tem do carbono 14 é um resultado normal. Esse resultado é compatível com outros tipos de análise que você faz, e não tem nada de errado com eles. Não tem nada de suspeito nesse resultado aqui. É o que você espera mesmo, quando você pega um manuscrito e faz o carbono 14. Um outro relatório também analisou a tinta desses textos, também a tinta das ilustrações, e agora tem dois detalhes importantes. As páginas têm números, aqui nós temos páginas, todas as páginas têm números, e também as quires têm números. Então, eu vou avançar aqui para vocês até a 8, e vocês vão notar que no canto das páginas nós temos um número. Então, essa análise fez uma análise mesmo dessas quatro ocorrências, em que tinta aparece. Então, essa aqui é a página 7, essa aqui é a página 8, em algum ponto dessa folha, aqui, nós temos uma numeração. Essa numeração parece meio estranha, mas vocês vão entender mais adiante o que essa numeração significa. Esse relatório concluiu que a tinta dos números das páginas e das quires são diferentes entre si, e diferentes das demais. Além disso, a tinta dos textos e das ilustrações foram feitas com os mesmos ingredientes, nas mesmas proporções, indicando que as ilustrações e os textos foram feitos provavelmente da mesma forma e de forma simultânea. Todos eles foram feitos com uma pena, só que aqui a gente tem um detalhe. Quando eu me refiro à ilustração, eu posso estar me referindo à tinta colorida ou à tinta preta. Eu estou me referindo à tinta preta. Eu estou me referindo à tinta preta das ilustrações, aos contornos. Você pode ver que é pintado até bem porcamente, a gente vai falar disso. E também, claro, aqui, da única tinta possível para o texto, que é essa tinta preta. Eu até agora não falei nada a respeito da pintura, porque eu vou falar a respeito da pintura daqui a pouco. A tinta preta e a tinta dos contornos contém grandes quantidades de ferro, além de enxofre, cálcio, potássio e carbono, e quantidades vestigiais de cobre e zinco. Esse achado é compatível quando você considera uma tinta metalogálica, que é um tipo de tinta feita com sais de ferro e ácido tânico. A presença de goma como espessante também parece existir, mas a goma que usaram não foi identificada. Aqui a gente tem tinta metalogálica e aqui a gente tem goma arábica, que era bastante comum. A tinta da numeração das páginas possui os mesmos elementos, mas tem proporções diferentes e tem uma quantidade de ferro muito maior. A tinta das quiles tem um alto teor em carbono, mas indica ser não uma tinta propriamente de carbono. É possível, mas é pouco provável. É mais provável que seja simplesmente uma tinta com baixo teor de ferro. Ou seja, ilustração e escrita, claro, contorno da ilustração, mesma tinta, mesma época. Número das quiles, época diferente. Número das páginas, época também diferente das demais. Agora vamos falar um pouquinho da tinta que foi usada para pintar as ilustrações. Essa tinta foi estudada, a gente identificou a tinta azul como azurita, a tinta verde como atacamita ou algum outro composto de cobre, a tinta branca parecia ser uma mistura de carbonato de cálcio e clara de ovo, porque tinha vestígios de proteínas, e a tinta vermelha como hematita. Tudo isso aqui é condizente com o que a gente espera para o manuscrito europeu da Idade Média, e não tem nada contraditório com a datação. Beleza. Agora a próxima pergunta, e aqui as coisas começam a ficar mais interessantes, é em que ordem exatamente esse manuscrito foi produzido? A gente tem alguns motivos para concluir que a ordem atual do manuscrito é diferente da ordem original do manuscrito, e que a ordem original antecede a numeração. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a numeração das páginas é perfeitamente condizente com a numeração, com a, perdão, com a ordem das páginas que a gente tem hoje. Então, tirando as páginas que estão faltando, a página que tem o número 20 é a vigésima página. A página que tem o número 24 é a vigésima quarta página. E assim por diante. A única coisa que muda é que algumas páginas que deveriam estar lá não estão, portanto a numeração pula. Mas é condizente. A gente não tem, sei lá, a página número 30 aparecendo antes da página 5. Mas ainda assim, a gente tem razões para achar que esse manuscrito foi feito na ordem errada. Vamos entender por quê. Então, uma primeira coisa, eu quero que você tenha uma olhada na página 78V e depois também na página 81R. Então, essa aqui é a página 78V. Essas duas páginas são páginas bauneológicas e aqui a gente tem a digitalização delas. Você vai ver que nós temos essa tubulação, eu vou chamar de tubulação por enquanto, que leva para essa estrutura. Aí nós temos isso aqui. E depois aqui, na outra página, na página 81, nós temos a tubulação vindo para cá. Olha só como fica se você coloca elas lado a lado, desse jeito aqui. Casa perfeitamente. Se encontra, perfeito. Você tem essas duas tubulações que vão para cá, ok. Isso, a princípio, você abriria um livro, isso estaria no meio da Kiri, e você veria isso acontecendo. Só que você não vê. Se você vai no layout do manuscrito, você vai perceber que as páginas 78V e 81R, apesar de elas formarem um bifólio, elas não estão no topo da Kiri. Então, vamos lá. 78, 81, olha só onde elas estão. Você não vai conseguir ver deste jeito bonitinho que está aqui. Você vai ver essa página aqui, seguida de outra que não tem nada a ver. Para isso estar na ordem correta, isso deveria estar para cima, e não para baixo. Então, isso quer dizer que em algum momento a ordem do manuscrito foi provavelmente trocada, e que isso aconteceu antes dos números de páginas serem inseridos. Porque o número de páginas é simplesmente ok. O número de páginas não tem nenhum problema. O número de páginas correto, na ordem original, seria 79,80. Porque aí sim estaria no topo da Kiri. Não do jeito que está no momento. Em segundo lugar, a gente tem algumas páginas com conteúdo verbal, talvez você até tenha percebido, que aparecem bem depois. Por exemplo, aqui. Um pouco antes da sessão farmacológica, que é depois da sessão farmacológica. Inclusive, o dito girassol aparece nesse lugar aqui. E isso é estranho. Isso dá a entender que a ordem realmente foi trocada, porque seria mais normal aparecer todas as páginas verbais ao mesmo tempo. Uma primeira coisa que a gente percebe é que o contorno das ilustrações foi feito primeiro. Por quê? Porque o texto faz margem perfeita com as ilustrações. É bem provável que o texto tenha sido primeiro, e depois o cara tenha desenhado, que parece ser aqui, sei lá, uma batata chutando por cima, contornando o texto, de forma que a ilustração fizesse margem. Não, parece o contrário. A pessoa primeiro fez a ilustração, e depois fez o texto em cima, justamente para fazer as margens como deveria acontecer, conforme está indicado. Em praticamente todas as páginas, você pode notar esse mesmo tipo de padrão. Esse mesmo tipo de sequência. A gente sabe também que a pintura parece ter uma qualidade muito ruim. Tem gente até que suspeita que foi uma criança que pintou, como nesses casos aqui. Você vê que a pintura não respeita muito o contorno, a pintura escapa do contorno, a pintura não pega o contorno. E a gente pode analisar ainda a transferência de tinta de uma página para outra. E a gente percebe que todas as transferências de tinta de uma página para outra parecem respeitar a ordem atual. Isso aqui é bem estranho. Porque, vamos pegar um exemplo aqui. Então a gente tem a página 13V e a página 14R. Vamos voltar lá para o nosso Voinique, vamos pesquisar aqui 13V e vamos para 14R. 13V, ela tem aqui essa marquinha, essa marquinha vermelha, que está marcada nesse canto aqui. E agora a gente adianta, você vai ver que a planta tem justamente um botão, uma flor, botão e uma flor, vermelha com essa marca. Ou seja, a tinta foi pintada, aí fechou o livro do mesmo jeito que o cara fechou no final de Game of Thrones e passou a tinta ainda fresca. A tinta ainda estava fresca quando o livro foi fechado e por isso correu transferência. Isso ocorre, por exemplo, da página 17 para 18. Eu não vou pegar todas em alta resolução porque vai dar mais tempo. Mas aqui a gente tem a 17 e 18. 26 e 27. 31 e 32. 33 e 34. Com esta flor aqui, essa flor transfere para 34. 42 e 43. Aqui está bem mais sutil, mas você também consegue notar. Agora eu vou apresentar outra coisa também que talvez muita gente vá pensar nossa, tem um monte de transferência. Mas calma. Aqui, por exemplo, na 14, a gente tem essa mancha aqui. A princípio você pensa, opa, transferência. Na verdade não. Na verdade a maioria das situações assim são o verso da pálida. Isso aqui é a luz do scanner que está incidindo e está exibindo aqui. Isso aqui não é nenhum tipo de transferência de tinta até porque não tem como. A tinta que está no verso transferir para frente no sentido de um livro foi fechado e isso aconteceu. Não. Isso aqui é simplesmente resultado de uma página que está no verso aparecendo e não tem nada de mais. Isso aqui é perfeitamente esperado porque as leis da física funcionam desse jeito. Agora, eu mencionei para vocês aqui a página 33. Eu sei que isso parece um girassol, mas isso não é o que as pessoas alegam ser um girassol. Vocês vão entender. Se a gente voltar no layout, você vai perceber que ela faz parte do bifólio com a folha 40. Então, vamos lá. 33, 40. Desse jeito aqui. Eu quero que você reflita comigo um pouquinho como que eu pintaria a página 33. Como a página 33 está em um ponto aqui da Kiri que eu não consigo acessar a página 40 com o livro aberto, é meio evidente que se eu pintasse a página 33, eu não iria conseguir ao mesmo tempo pincelar a página 40. Se eu pintasse a 36, eu conseguiria acidentalmente dar umas pinceladas na 37. Mas recíproca aqui na 33 para 40 não seria válida porque na verdade eu teria outra página aparecendo na minha frente quando eu tentasse fazer isso. Eu teria a página 34 aparecendo na minha frente. Então, vamos lá. Vamos na página 33 do Voinique. Ctrl F, 33. Isso está sendo muito mais fácil do que eu pensei. Eu achei que eu ia me atrapalhar totalmente na hora de apresentar essas coisas. E vamos na página 40 do Voinique para ver exatamente como as coisas acontecem. Então, essa aqui é a nossa página 33. Aqui na página 33 nós temos a folha sendo pintada e aqui nós temos o que é justamente a página seguinte. Certo? Não tem absolutamente nada de mais. Aqui é simplesmente um caso de transferência de tinta. A página foi fechada e nós tivemos transferência. Isso aqui corresponde precisamente a isso aqui. Agora sim, vamos na página 40 ver o que a gente tem na página 40. Essa aqui que eu abri acabou sendo a página 40V. Ela não diz muita coisa para a gente. Vamos para a página 40R. E olha só o que a gente tem aqui. A gente tem a outra parte da ilustração. Ou seja, precisamente aqui. Isso aqui é 33V. Isso aqui é a página 40. 33 nunca teria como ser pintada através da página 40. E claro, isso aqui foi pintado quando você desmontou o manuscrito e esse bifólio estava aberto. Quando tudo que a gente tinha, tudo que o pintor tinha na mesa era 33 e 40. Ele não tinha o livro como um todo. E o que acontece se eu desprezo a ordem do livro e coloco lado a lado? Fica desse jeito aqui. A imagem da folha prossegue. Como aqui é uma parte muito pequena, a gente não tem como dizer se isso aqui deveria ficar no topo daquilo. É provável que ficava, mas não dá para ter tanta certeza assim. Porque pode ser simplesmente um detalhe que fugiu um pouquinho do planejado. Bom, tem mais uma coisa. A página 42 possui um número na região colorida. Deixa eu pegar para vocês aqui. Eu me refiro à página 42R, esta página aqui. Vamos dar uma olhada no nosso scan. E você vai perceber que ela tem um número bem grande aqui na página, na parte colorida. E foi pedido um exame para verificar se o número tinha sido feito antes ou depois da ilustração. Perdão, da pintura da ilustração. E a conclusão foi bem estranha. A pintura foi feita por cima do número. Então as pessoas primeiro pintaram, primeiro escreveram o número e depois pintaram em verde por cima. Então agora a gente pode fazer uma espécie de sequência de transformação do manuscrito. Do manuscrito ser criado até o estado atual do manuscrito. Então primeiro você produz o manuscrito, você mata os vezerros para produzir. Depois você produz cada bifólio separado com contornos e textos. Então cada um desses bifólios aqui são produzidos numa mesa separados. E vocês vão ver uma coisa a respeito das pessoas que produzem isso bem curiosa mais adiante. Então em algum momento a ordem original é alterada. Em algum momento isso acontece. Depois as quiras são numeradas. Ou quires. Eu usei palavras diferentes para a mesma coisa. Perdão. As folhas são numeradas. Aqui vocês depois vão entender a ordem dessas duas coisas. Aí o manuscrito é desmontado porque você precisa desmontar o manuscrito para pintar o manuscrito, conforme eu mostrei ali com a flor que aparece nos dois lados. Aí você pinta as ilustrações de fato. Nesse momento você perde seis bifólios porque é o único momento em que você de fato pode perder seis bifólios. Você não perdeu seis bifólios aqui porque você numerou corretamente as folhas. E as folhas não faltam desses bifólios. Então você perdeu aqui. Aí você remonta o manuscrito. Aí você fecha o manuscrito igual o Sam fechou no final de Game of Thrones. Então transfere tinta do jeito que não deveria transferir para as demais páginas. E aí você perde as folhas 12 e 74. Por quê? Porque essas folhas foram tesouradas mesmo do bifólio. Você cortou metade do bifólio e arrancou a folha do manuscrito em algum momento da história. E a gente realmente não sabe como isso aconteceu. A gente não sabe o espaço ou o período de tempo que esse negócio aqui tem. A gente não sabe. A gente simplesmente sabe que essa foi a ordem. Por que eu bati tanto na tecla da ordem? Porque a gente imagina que a partir desse momento em que as pessoas trocam a ordem das coisas, o significado original do manuscrito já não faz tanto sentido. Se eu produzo um texto que ninguém entende e eu coloco na minha ordem, então eu imagino que eu não vou, e eu sou a única pessoa que entendo, se eu remontar o manuscrito eu não vou trocar a ordem das páginas porque eu me confundi. Porque foi eu que fiz o texto, eu sei o que ele significa. Agora, se eu dou para uma pessoa qualquer lidar com esse negócio, ela já não sabe como funciona. Não tem nada assim que dê pistas para ela da ordem. Então talvez ela vá cometer alguns erros na hora de remontar e vai montar na ordem errada. Aí as pessoas vão numerar na ordem errada e aí depois as pessoas vão colorir. Quando as pessoas colorem, pintam as ilustrações, pelo menos uma parte das ilustrações, o significado do manuscrito se perdeu. Então as cores que as pessoas escolheram para as plantas não são tão confiáveis assim. Porque pode ser, não dá para a gente ter certeza de todas elas, mas pode ser que pelo menos parte, ou melhor, pelo menos esse 42, esse verde aqui em cima do 42 foi feito quando o significado desse manuscrito já não era mais conhecido. Como que eu sei que essa folha é verde? É que folha normalmente é verde, mas como que eu sei se essa flor, que é vermelha, na verdade não seria amarela, de acordo com o significado original. A resposta é, eu não sei. Eu não posso simplesmente fazer uma identificação com toda certeza, isso aqui não é um girassol porque isso aqui é azul e girassol não é azul. Eu não posso dizer com essa certeza. Eu não posso dizer, isso aqui é uma flor X porque essa flor é azul e isso aqui é azul também. Eu não posso fazer nenhuma dessas coisas porque eu não sei de que forma esse negócio, afinal de contas, foi pintado. Essas pessoas que pintaram sabiam o que elas estavam fazendo ou não. Agora vamos falar um pouquinho das pessoas que tiveram de posse do manuscrito e vamos mencionar o dito colégio romano. A gente sabe que as folhas do manuscrito foram feitas entre 1404 e 1438, mas a primeira evidência de que alguém tinha esse manuscrito foi feita em meados de 1600. Na página 1R, no rodapé, a gente tem o nome de um cara chamado Jacobus de Tepenec, eu sei que eu pronunciei errado, não quero nem saber, era um farmacêutico e um botânico na corte de um cara chamado Rodolfo II, do Sacro Império Romano e também da Áustria, Hungria, Croácia, Boêmia, etc. Ele viveu entre 1552 e 1612 e essa marcação aqui foi identificada como um ex-libris, também não sei se eu pronunciei corretamente, que é uma expressão indicando que a obra pertencia a certa pessoa. Então eu tenho um livro e eu escrevo Nathanael ali embaixo para dizer que esse livro já foi meu. Várias outras obras que pertenciam ao Jacobus de Tepenec continham uma marcação semelhante. Então aqui a gente tem a marcação no Voenique e aqui a gente tem a marcação semelhante em várias outras obras que fazem parte, que faziam parte da sua coleção. Ou seja, esse cara aqui, que era um agregado ali da corte do Rodolfo II, esteve de posse do manuscrito. Quando exatamente isso aconteceu? A gente imagina que os livros que o Rodolfo comprou são do Rodolfo, mas que por ocasião da morte do Rodolfo, então talvez o Jacobus tenha tomado posse desse manuscrito. Quando que o Rodolfo morreu? Em 1612. Então é provável que o Jacobus tenha ficado com esse manuscrito por ocasião da morte do Rodolfo. A gente vai falar mais sobre o Rodolfo daqui a pouquinho. De qualquer forma, a próxima ocorrência dessa posse do manuscrito é de 1637, quando um cara chamado George Barak, o Baresh, Se eu chamo o Voinique de Voinique, eu deveria chamar o Baresh de Barak. Mas enfim, ele liderou uma das primeiras empreitadas para decifrar esse manuscrito com a ajuda de um cara chamado Atanasius Kirscher, que era jesuíta, físico, matemático, etc. E de um outro jesuíta também, Teodoro Moretus. O Moretus enviou uma carta para o Kirscher em 67... Perdão, em 1637, a gente não achou essa carta até o momento, mas a gente achou a resposta dela, de que o Kirscher disse que até o momento ele não conseguiu solucionar o manuscrito. A gente tem uma outra carta do Baresh para o Kitter, do Baresh para o Kirscher, de 27 de abril de 1939, que revela que o Baresh tinha uma esfinge tomando lugar na sua estante, que era um texto com caracteres desconhecidos, então isso aqui condiz com o Voinique. O termo esfinge aqui faz relação ao termo de ser um enigma. O esfinge significa simplesmente eu tenho um enigma na minha estante, o Baresh pagou para fazer uma transcrição minuciosa do texto para enviar para o Kirscher. A gente vai falar ainda no finalzinho do vídeo sobre essa transcrição, porque ele considerou que seria muito arriscado enviar o livro diretamente em uma viagem muito longa. Esse livro possui ervas, estrelas e outras coisas químicas, segundo uma carta de 1939. E o Baresh acredita que ele tem algum tipo de conteúdo feito para ser escondido das massas, algum tipo de conhecimento secreto, talvez plantas exóticas de viagens para o Egito, para o Oriente, etc. Depois, em 1939, o Baresh, um cara chamado Jan Marek Marci, já eram grandes amigos, e as correspondências mostram que eles conversaram às vezes sobre o manuscrito, mas que o Baresh não tinha feito muito progresso na tradução. O Baresh morreu, ele herdou os livros, e ele finalmente então mandou o livro para o Kirscher. Tem uma outra carta também de um amigo falecido de Marci, que tinha contado que o livro tinha sido comprado pelo Rodolfo II para os 600 ducados, e ele comprou de um mensageiro que entregou a obra. Esse Rafael, por sua vez, acredita que o Roger Beacon seria o autor. A gente vai falar muito a respeito disso, mas é que a gente tem outra ocorrência da corte do Rodolfo II, indicando que o Rodolfo II adquiriu o manuscrito Wannick. O Kirscher era associado do Colégio Romano, e tudo indica que o manuscrito foi parar nas dependências do Colégio Romano depois que o Kirscher morreu. No transcorrer da história, o manuscrito provavelmente foi estudado pelos jesuítas, foi mexido, tem evidências de que os jesuítas mexeram inclusive na costura do manuscrito, talvez desmontaram o manuscrito e moveram o manuscrito entre as diversas coleções. Em 1903, o Colégio Romano ia vender alguns livros para a Biblioteca do Vaticano, mas a venda aconteceu e, por acaso, um cara chamado Wilfried Wannick, não está muito claro como isso aconteceu, recebeu alguns desses livros. Ele provavelmente comprou por fora alguns desses livros, entre eles o próprio manuscrito Wannick, que hoje recebe o nome de manuscrito Wannick por causa do Wilfried Wannick. O Wilfried procurou documentar o manuscrito, procurou entender como o manuscrito funcionava, a gente vai falar disso mais adiante, mas ele faleceu em 1930, ele deixou o manuscrito para a viúva, a viúva faleceu em 1960, deixou para uma amiga chamada Anne Hill, a Anne Hill vendeu para um negociador de antiguidade chamado Hans P. Krauss, e em 1961, claro, o Krauss, por sua vez, doou o manuscrito para a Universidade de Yale, e até hoje o manuscrito está lá com o nome de MS 408. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo. O manuscrito foi criado, e a gente não sabe em qual escala aquela linha do tempo que eu fiz aparece aqui. A gente não sabe em que momento o manuscrito foi pintado, mas a gente presume que isso aconteceu aqui antes da corte do Rodolfo II, provavelmente, mas a gente realmente não sabe em qual momento isso aconteceu. E ele passa por todas as pessoas. Então, em amarelo é a corte do Rodolfo II, em rosa é a posse desses caras que tentavam solucionar, em azul esconde os jesuítas do Colégio Romano, e depois, em vermelho, é a história moderna do manuscrito. Pode aí observar a linha do tempo, o tempo que você achar necessário. Evidente que surgiram hipóteses para explicar não só o que ocorreu com o manuscrito, mas também para explicar como ele foi criado, e para defender de que, na verdade, todo esse trecho aqui é mentira. Na verdade, o manuscrito começa aqui, porque foi o Wilfred Voynick que inventou esse manuscrito e forzou. A gente vai falar disso mais adiante, porque primeiro a gente tem que entender um pouquinho a respeito do manuscrito. Vocês viram que eu mencionei o Roger Beacon, e a gente vai falar agora um pouquinho da hipótese de que o Roger Beacon escreveu o manuscrito, ou de que o John Dee esteve de posse desse manuscrito. Eu mencionei o Roger Beacon aqui, quando eu mencionei que um dos que tiveram, de fato, esse manuscrito, além de ter dito que o Rodolfo II teria comprado esse manuscrito, também mencionou que o Roger Beacon teria escrito esse manuscrito. Ao passo em que as evidências indicam que sim, o Rodolfo II, de fato, comprou esse manuscrito, as evidências que indicam de que o Roger Beacon produziu esse manuscrito são bem improváveis. A gente vai falar mais a respeito do Roger Beacon especificamente no futuro. E de que o John Dee vendeu esse manuscrito para o Rodolfo II também é bastante improvável. Essa é a hipótese que o próprio Voynick defendia. E ele defendia que o Rodolfo II tinha comprado essa obra do John Dee quando o John Dee esteve em Praga entre 1584 e 1586. Isso é verdade. O Rodolfo II, perdão, o John Dee, de fato, esteve em Praga entre esse intervalo. E aqui a gente tem até um registro do momento em que ele chegou e o momento em que ele saiu voltando para casa, conforme está indicado aqui. E a gente tem até aqui uma informação de que ele foi banido de todas as terras do Rodolfo II, conforme está indicado. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, essa hipótese tem vários argumentos. Um dos primeiros argumentos é que o filho do John Dee, um cara chamado Arthur Dee, lembra que o seu pai, quando estava em Praga, tinha um livro que continha nada a rendir ou livros. E que ele tinha encontrado esse livro junto com uma espécie de pó de transmutação num lugar antigo. Essa informação vem de uma carta que um cara chamado Thomas Browne escreveu em 1675, quase um século depois, no momento em que o John Dee estava em Praga. O Thomas Browne estava lembrando as memórias que o Arthur, que era o seu amigo pessoal, contou para ele. Quando o John Dee estava em Praga, o Arthur tinha apenas nove anos. Então, essa é uma memória de infância, contada em segunda mão, de um evento que aconteceu há mais de meio século. É bem pouco provável que hieroglifo significasse cifra ou significasse o significado de atualmente, né? A escrita dos egípcios. Não. Provavelmente isso significava simplesmente ideogramas ou imagens que funcionam como caracteres. É também estranho que o manuscrito Voynich, que não tem simplesmente hieroglifos, o Voynich tem imagens de plantas, tem imagens de frascos, tem imagens de planetas, tem imagens de mulher nua, conforme está indicado aqui, seja lembrado por um garoto de nove anos, como nada além de hieroglifos. É mais provável que, na verdade, o Arthur estava lembrando de duas coisas. Primeiro, ele estava lembrando de um livro de alquimia, atribuído a São Bustano, que o dimensiona nos seus diários, que foi encontrado, de fato, junto com o tal de pó de transmutação. E a segunda obra, que realmente só contém imagens do começo ao fim, é chamada de Angélicum Opus. Ambos estão nos diários do John Dee. E os diários do John Dee, por sua vez, não mencionam nada do manuscrito Voynich. Agora, alguns defendem que a viagem do Dee para a Paraga, na verdade, foi um sucesso, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Os diários do Dee referam que ele apenas esteve com Rodolfo II uma única vez, em setembro de 1584, talvez ele esteve uma segunda vez, mas a gente não tem certeza se isso aconteceu. Esse encontro foi pouco produtivo, porque o Rodolfo II não mostrou muito motivado, pelo contrário, ele ficou entediado, eles tentaram marcar novos encontros, mas isso não aconteceu, e no final, o John Dee acabou sendo banido dos domínios do Rodolfo II. E o terceiro argumento é que o Rodolfo II teria pago, de fato, 600 ducatos pelo manuscrito, a gente só sabe disso porque o Marcio afirmou, e a gente não tem evidência, de fato, de que isso aconteceu ou não. A gente sabe que o Rodolfo II tinha o hábito de comprar livros, então é provável que ele comprasse se visse um negócio desse. Mas a gente sabe que o John Dee, de acordo com o seu diário, possuía 630 ducados no dia 17 de outubro de 1586. Logo, alguns concluem que 630 são 30 ducados que ele já tinha, mais 600 que o Rodolfo II pagou. Agora, o próprio diário do John Dee, que menciona esses 630 ducados, também menciona a origem desses ducados. Na verdade, isso aqui veio de uma disputa com um cara chamado Francesco Pussi. Tá, o nome Pussi não ficou muito legal, mas ok. Com esse cara aqui, era proveniente de uma disputa, e, portanto, não teria relação, de fato, com os 600 ducados que o Rodolfo II teria pago pelo manuscrito. E, por fim, tem o argumento de que a numeração nas folhas, a numeração que eu já apresentei bastante para vocês aqui, teriam sido escritas por Dee. Mas, na verdade, tem várias diferenças entre o que o Dee escreve e a numeração presente do manuscrito. O 8 é escrito de um jeito diferente, o 8 é escrito de uma ordem diferente, tanto do Dee quanto do manuscrito. 1 e 5 é frequentemente agregado quando o Dee escreve esses números, e aqui não é isso que acontece. Então, se eu pegar, por exemplo, a página 15R, e que deve conter esse número, você vai perceber que o 1 e 5 aqui em cima estão bem separados, porque é desse jeito que é escrito no manuscrito, mas não é desse jeito que o Dee costuma escrever. Vocês acabaram de perceber isso aqui. Além disso, o Dee parece usar uma espécie de plataforma para os zooms. O 4 e 9 do Dee é bastante parecido, isso não acontece aqui no Voynick. Então, deixa eu pegar para vocês a 19, e depois deixa eu pegar para vocês a 24, para vocês verem a diferença. Está aqui o 19 e está aqui o 24. São números bem diferentes. Não é... Não dá para você dizer que isso aqui se parece com isso aqui. São, sim, números diferentes. E o mesmo vale para uma tabela que tem na página 1R. Eu vou falar dessa tabela agora para vocês, que é o seguinte. Na página 1R, nós temos o que parece ser uma tentativa que alguém fez para decifrar. A gente vai falar mais dessa tabela no futuro, que é aqui. Aqui nós temos A, B, C, D. Aqui nós temos alguns símbolos que parecem com os símbolos do Voynick. E aqui do lado também, e mais aqui. Alguns alegam que essa tabela está na grafia do John Dee. Mas isso também é mentira. Isso também não se parece com a grafia do John Dee. Se parece tanto com a galegrafia do John Dee, como se parece com a de outras pessoas da mesma época. Ou seja, não o bastante. Não dá para dizer que isso aqui foi escrito pelo John Dee numa tentativa de decifrar o manuscrito, ou de induzir o Rodolfo II a decifrar o manuscrito. No futuro, nesse vídeo mesmo, a gente vai falar a respeito das tentativas de decifrar o manuscrito. Mas como eu falei do Roger Bicom no começo, eu vou falar do Roger Bicom agora, já. O Newbold foi um dos primeiros caras que tentou decifrar o manuscrito, bem próximo da morte do Voynick. Ele acreditava que o Roger Bicom tinha produzido o manuscrito, mas a gente já sabe que isso não faz sentido, porque o Roger Bicom viveu entre 1220 e 1292. E os bezerros morreram bem depois que o Bicom já tinha falecido. Agora, a datação de carbono 14 a gente só fez em 2009, mas a gente não precisa dessa datação para isso. O Newbold supôs que o Bicom tinha um microscópio ótico, que foi construído simplesmente em 1590, então séculos depois do Bicom ter vivido, e que o Bicom viu células, espermatozoides e óvulos nesse microscópio. E por isso ele desenhou essas coisas no manuscrito. Não tem nenhuma evidência disso ter acontecido, e vocês vão verificar mais adiante que as coisas que o Newbold confunde com células, com óvulos, etc., na verdade tem outros precedentes em outras coisas da época que não tem absolutamente nada a ver com microscopia. Então as alegações do Bicom não fazem tanto sentido. O Newbold também apresentou uma tradução baseada na hipótese de ser um texto do Bicom, e essa tradução também não faz sentido, como a gente vai abordar no final do vídeo. Legal. Vou falar um pouquinho então a respeito da caligrafia. Eu tinha mencionado mais cedo que nós tínhamos duas mãos que aparecem no manuscrito, especialmente isso que a gente vai abordar agora. Porque na década de 70, um cara chamado Prescott Cunha observou, do ponto de vista estatístico, que o manuscrito parecia ter sido escrito em duas linguagens que ele chamou de A e de linguagem B, e ele citou aqui algumas características dessas duas linguagens. Essas diferenças são praticamente estatísticas. A gente tem aqui um final que é extremamente comum em páginas da linguagem B, mas ocorre de forma bem esparsa na linguagem A. A gente tem grupos de palavras que são comuns numa linguagem, poucos em outra, a mesma coisa aqui. A gente tem uma inicial que acontece muito numa linguagem, menos na outra, mesma coisa. E os títulos que eu mencionei no começo do vídeo são muito mais comuns na linguagem B. Agora, eu usei o termo linguagem, mas A e B não são necessariamente duas linguagens diferentes. Podem ser dois dialetos diferentes, dois assuntos diferentes, ou métodos de encriptação diferentes, caso, claro, o texto tenha sido encriptado. E agora o mais interessante. Essa linguagem tem uma consistência de bifólio. Então, o bifólio que compreende as folhas 2 e 7 está numa mesma linguagem. O bifólio que compreende as folhas 18 e 23 está numa mesma linguagem. Ou seja, você não tem metade do bifólio numa linguagem, metade do bifólio na outra linguagem. A gente percebe que as linguagens A e B estão presentes nas páginas herbais, que as biológicas, as receitas e as cosmológicas são apenas na linguagem B, e as farmacêuticas são apenas na linguagem A. O Courier também identificou uma coisa bem curiosa, que a linguagem A é sempre escrita numa caligrafia, que ele chamou de mão 1, e que a linguagem B é sempre escrita na mão 2, com outro tipo de caligrafia. Essas diferenças são muito facilmente notáveis e aceitas. Então, indicam que pelo menos duas pessoas trabalharam no manuscrito. Um estudo, mais adiante, ainda verificou que aparentemente existem cinco mãos no manuscrito. A gente tem as mãos 1 e 2, que são as mesmas que o Courier identificou, e a gente tem as mãos 3, 4 e 5 também. A gente tem as diferenças entre as mãos. Para isso, a gente considerou o T, esse carácter, e o final IN ou IN, deste jeito aqui. Então, na mão 1, o T tem um ângulo agudo na primeira linha vertical, conforme está indicado aqui, e uma barra transversal, conforme está marcada aqui. Na mão 2, o T não possui ângulo e possui uma barra transversal reta, um laço oval e um pé pequeno. Então, aqui a gente está na mão 2, aqui a gente tem a barra transversal reta, sem nenhum ângulo, aqui a gente tem um ângulo agudo, e a gente tem um pezinho bem pequeno aqui. Aqui o pé, neste carácter, é inexistente. Na mão 3, é parecido com a mão 1, mas é mais compacto. Na mão 4, a gente tem um ângulo agudo, uma barra perpendicular, e a gente tem um laço bem mais avantajado, conforme está indicado aqui. Os pés são bem mais visíveis também. Aqui, os pés são bem mais visíveis. E, por fim, na mão 5, a gente tem um T alto e estreito, a gente tem um ângulo pequeno, e a gente tem um traço cruzado e uma marca pequena aqui na segunda vertical. Agora, o mais interessante é os caracteres in e in. Um tem dois is, o outro não. No caso do 1, a gente tem o que a gente chama de floreio reverso, que é essa volta aqui, que se estende quase até o último i, pegando daqui para cá, deste jeito. Depois, na mão 2, esse dito floreio reverso é bem curtinho. Ele para praticamente no começo desse primeiro carácter. Ele não vai até aqui, conforme está indicado. Depois, na mão 3, o floreio reverso curva para dentro. Então, ele faz essa curvinha para cá, deste jeito aqui. Já na mão 4, ele sobe e ele fica aberto, deste jeito. Ambos aqui param no começo do próprio carácter. Eles param no começo do próprio carácter. Ao contrário da mão 1, que ele para no último i, conforme está indicado aqui. E já na mão 5, ele vai até quase o último i também. Então, aqui é o começo do carácter, ele vai para cá. Ele ainda começa a encurvar para dentro. Então, com isso, identificou cinco mãos diferentes que trabalharam no Voenic. E mais ainda, isso respeita os bifólios. Então, aqui a gente tem um bifólio. Esse bifólio é composto por essas duas páginas, 26 e 31. E 1, você pode checar aqui no layout que isso condiz. E esses aqui foram inscritos pela mão 2. Todos os demais pela mão 1. Então, imagina que eu estou em uma mesa. Eu sou a mão 1, a mão 2 está em outra, a mão 3 está em outra, a 4 está em outra, a 5 está em outra. Cada mesa pega um bifólio, trabalha naquele bifólio, frente e verso. A outra mesa faz o separado. E depois junta tudo. É basicamente isso que acontece. A gente tem até situações em que crises inteiras são feitas por uma mesma pessoa, conforme está indicado. Isso sempre respeitando um bifólio. Nunca acontece do 1 e o 2 trabalharem lado a lado, imaginando no mesmo bifólio. Então, um primeiro faz um lado do bifólio, depois o 2 faz o outro lado do bifólio. Não, eu faço o bifólio inteiro e depois junta todos os bifólios. A gente tem alguns select tags que mantêm semelhanças com letras latinas e com números. Então, aqui com letras dá para perceber A, C, I, M, N, O claramente. E aqui também temos alguns números, conforme está indicado. Um 4, um 8, um 9, talvez uma espécie de 2 e assim por diante. Alguns são semelhantes ainda com caligrafias e abreviaturas comuns em latim. Quando eu mostro uma coisa parecida, não quer dizer que essa coisa parecida é uma inspiração, é uma relação, é a mesma letra, não. Só mostra que quando as pessoas pegam e falam, nossa, eu achei um texto no idioma X da Papua Nova Guiné, estou inventando aqui. Eu achei um texto no idioma da Papua Nova Guiné que tem um C que é bem parecido com o do Wainik. Aí eu vou te falar, cara, na verdade não. Na verdade esse C acontece bastante no latim. Então, se você está impressionado com ele ser da Papua Nova Guiné, imagina se você descobrisse que ele é semelhante no latim. Você não precisa alegar uma semelhança com um texto tirado lá do inferno para dizer que ocorre alguma relação. Você pode simplesmente pegar o latim e falar, não, cara, você não pode dizer essa semelhança porque ele também é semelhante com elementos bastante comuns no latim. Então aqui eu peguei um dicionário de latim e aqui eu peguei alguns manuscritos mais ou menos da época, mais ou menos do intervalo que a gente já sabe, conhecido da datação por radiocarbono, que são condizentes ou pelo menos são anteriores. Então aqui tem o exemplo do século XI. Enfim, o IX aparece também de forma semelhante, tanto no manuscrito quanto em Wainikês, quanto em latim. O C também, de um jeito bem parecido, o C puxando, como você está vendo aqui. Esse símbolo também acontece em alguns manuscritos. Essa finalização com esse floreio também é comum, tanto no latim quanto aqui. E aqui inclusive tem o nome do manuscrito e o país, você consegue pesquisar isso no Google para você achar tranquilamente. O número 4 também é a mesma coisa. Esse símbolo aqui eu achei no latim, no dicionário de latim, uma ocorrência. Essa ocorrência é do século XVII, então seria de 1600, é um pouco depois do manuscrito, a do dicionário. Eu não achei uma mais antiga em nenhum outro manuscrito visível, um manuscrito que eu consiga acessar e procurar. Já essa configuração de 8 é bastante comum. Esse símbolo aqui, que foi apontado como sendo um símbolo do novo mundo, a gente vai falar muito das hipóteses de que o manuscrito na verdade não é da Europa, mas sim das Américas. Na verdade ele acontece sim em alguns manuscritos, tanto com esse símbolo aqui mais curto, quanto com esse floreio aqui, com essa moldura, é um nome inclusive que dão, a gente vai falar daqui a pouco, quanto deste jeito aqui em manuscritos em espanhol. A mesma coisa vale para esse duplo que vocês estão vendo aqui. Então ele acontece aqui, aqui mais ou menos no latim e aqui bem parecido realmente no espanhol. Esse C duplo ou C triplo pode acontecer também, conforme você está notando. Já propuseram que esses caracteres parecem os caracteres do Da Vinci. E é verdade, você pode perceber aqui que os caracteres do Da Vinci, de certa forma, são parecidos com os caracteres do Voinique. Mas a questão é, na verdade não é que os caracteres do Voinique se parecem com os caracteres do Da Vinci. Na verdade, tanto os caracteres do Voinique, quanto os caracteres que não são necessariamente cifra, mas são caracteres normais do Da Vinci, se parecem com o que a gente entende pelo padrão do manuscrito da época. Eles se parecem com uma gama muito grande de caracteres que era compartilhada por inúmeros manuscritos da época, inclusive com os do Da Vinci. A gente também ainda, a alegação de que eles se parecem com idiomas do Novo Mundo. Tanto o espanhol, falado no Novo Mundo a partir da conquista de Cortés, quanto o Nahuatl. E eu realmente não achei uma pronúncia. A pronúncia nativa é Nahuatl, se eu não me engano. Eu vou chamar de Nahuatl, acho que vai ser uma boa ideia. Agora, mais uma vez, as similaridades. Então, essa aqui, por exemplo, deste caractere aqui, aqui a mais importante é esse caractere, porque as demais vocês já viram que é bem comum. S, 4, quase todos os manuscritos têm. Mas esse símbolo aqui que você fala, nossa, é bem comum com o espanhol do Novo Mundo. Na verdade, não. Na verdade, esse símbolo é comum com o espanhol do Velho Mundo, com o espanhol da Europa. Então, daqui 1453, tem um símbolo parecido num manuscrito espanhol. Se você pesquisar no Google, você encontra. Então, não. Não dá para você pegar essa semelhança e falar, é do Novo Mundo. Eu posso te falar, na verdade, tem um resultado na Europa. E aqui, claro, mais uma comparação. Tanto do Nahuatl, esse mesmo símbolo aqui, e aqui o próprio símbolo em espanhol. Claro, um documento do Novo Mundo. E o Nahuatl é do Novo Mundo. Então, parece com o Nahuatl? Parece, de fato. Mas também, e perdão se eu trouxer no prolixo, mas isso é extremamente importante, se parece com o espanhol de 1453, antes da viagem de Colô. Eu mencionei agora há pouco um conjunto de caracteres chamado Moldura. É chamado de Gelos, que são esses caracteres grandes, que normalmente, às vezes, vêm combinados também com esse C pequenininho e esse outro caracter aqui do lado. Alguns precedentes para esse tipo de caracter maior podem ser vistos em documentos formais do século XI. A gente tem gulas papais nesses exemplos aqui. Não são os caracteres, mas são caracteres com esse estilo grande e moldurado. E um outro achado, que é bastante curioso, é de 1172, que traz caracteres bem semelhantes ao do Voynich. Olha só, são esses aqui. Então, aqui, a gente tem essa subida, essa volta e essa outra volta. Bem parecido com o que eu desenhei para vocês ali. Tanto no espanhol, quanto no próprio Voynich. Isso aqui, claro, que é do Velho Mundo, de 1172, é uma carta de cessão de direitos. É bem semelhante, mas, claro, não dá para dizer se é coincidência, se é inspiração, se é o mesmo carácter. Se o cara que fez o Voynich viu isso aqui e pensou, vou fazer parecido. Pode ser, mas também pode não ser. Não tem como a gente atestar que isso aconteceu. E o Voynich também traz três símbolos em vermelho, que aparecem na primeira página e só na primeira página. Acho que vocês até perceberam e talvez tenha chamado a atenção de vocês quando eu mostrei a primeira página nesse ponto aqui. Aqui a gente tem os símbolos em vermelho. Ao passo que esses rabiscos aqui são rabiscos, simplesmente não dá para fazer muito além. Esse símbolo aqui é bastante curioso. Em primeiro lugar, esse símbolo aqui é um símbolo para o signo de Ares. Ele aparece em documentos como um tal de Codex Taunensis, que é do século XV e um astrolábio árabe de 1208. Apesar da semelhança, então, é bem parecido, é o mesmo símbolo, o contexto em que ele aparece é bem pouco parecido. Nós temos aqui ele aparecendo como um símbolo mesmo, representando o signo, e aqui a gente tem ele aparecendo como quase uma marca de parágrafo, conforme você está vendo. Agora, outra ocorrência desse símbolo é justamente como marcação de parágrafo, ele pode vir ou não acompanhado dessa barra inferior. Esse factere apareceu primeiro em textos gregos, como nesses exemplos aqui. Todos esses são do Velho Mundo. E depois ele apareceu também em textos em latim. Acabou também surgindo em textos em latim. Aqui a gente tem outro exemplo num texto em latim, que seria do século VIII ou do começo do século, aqui está tudo errado. Aqui está XIV, mas não, isso aqui seria do começo do século IX. Então, tem que trocar vários números aqui que eu coloquei, provavelmente porque eu dei um CTRL-Z e CTRL-V, e acabou ficando para eu aproveitar a legenda. E aqui a gente tem um exemplo de texto do século IX, que também traz aqui o mesmo símbolo. E agora aqui a gente tem uma questão. Esse símbolo é bastante comum em documentos do Novo Mundo, e alguns dizem que, nossa, como esse símbolo apareceu duas vezes, duas vezes, do manuscrito Voynich, que tem ao todo duzentos e poucas páginas. Então, ele deve ser do Novo Mundo, porque no Novo Mundo ele aparece, tipo, em todo o parágrafo, conforme está no Codex Mendoza. Como você está vendo aqui, ele aparece também no Codex Albin e também no Codex Cardona, que é um manuscrito perdido. A gente até hoje não sabe exatamente onde esse manuscrito está. Então, é tentador. Você fala, não, o manuscrito é do Novo Mundo. Mas calma, ele só aparece duas vezes na primeira página. Se ele aparecesse em todo o parágrafo, em todo o manuscrito, a gente falaria, cara, é, parece que isso aqui é uma tradição do Novo Mundo, ou pelo menos da Espanha. Mas não é o caso. Ele aparece apenas duas vezes, então fica pianinho, porque a aparição desse símbolo aqui pode ser simplesmente um caso da aparição desse símbolo, como mostrado em todos os outros manuscritos europeus. Não ele aparecendo parágrafo a parágrafo. Todo parágrafo tem esse negócio desenhado, como é o caso do Codex Mendoza e do Codex Albin. Legal. Vamos falar, então, um pouquinho agora a respeito da parte estatística do manuscrito. O que acontece quando a gente olha para a escrita do manuscrito, para todo o texto que a gente já digitalizou, que está aqui no Voinitize.com, e que a gente, então, consegue alimentar um computador com ele. Um primeiro ponto que a gente precisa considerar quando faz uma análise estatística é que o computador está processando o texto que você deu para ele. O texto que você deu para ele foi transliterado no alfabeto que você escolheu. Então, se o alfabeto EVO, por exemplo, propõe que C, desse jeito, é um único carácter, que, ironicamente, esse C, na verdade, é a letra E, no EVO, o C de verdade é esse C compridinho, quando você considera esse CCC e esse CCCC, na verdade, eles são simplesmente agrupamentos formados pela letra C. Agora, quando você propõe que C, C e C, C, C sejam letras diferentes, você vai estar impondo um padrão diferente. Então, quando você estuda, de ponto de vista estatístico, usando alfabetos diferentes, você, eventualmente, vai pegar resultados diferentes. Uma primeira análise que você faz é a análise de frequência de caracteres. O alfabeto EVO tem 22 caracteres principais, esses aqui que vocês estão vendo. Eles formam um texto com mais de 170 mil caracteres, que são agrupados em cerca de 35 mil palavras de tamanhos variados, das quais 8.114 palavras são únicas. A gente pode fazer um estudo de frequência. E a gente revela que, assim como no caso de linguagens naturais, alguns caracteres, como, por exemplo, a letra O, claro, sempre me referindo aqui ao alfabeto EVO, são muito mais comuns que outros, como a letra Z, por exemplo. Aqui tem S, que é menos comum ainda, mas esse aqui é o EVO estendido. E no Vanity's aqui a gente nem lida com EVO estendido. Vou dar um exemplo para você. Aqui você busca esse asterisco, que é um carácter curinho, então ele busca qualquer coisa. E vamos colocar aqui o mais comum, a letra O. Então apaga, coloca a letra O. Pode ser em minúscula ou maiúscula, acho que vai dar a mesma, 14 mil resultados. Aí você bota a letra Z, um resultado. Esse carácter em questão aparece uma vez nesse estilo aqui. Aí você coloca a letra V, conforme está. Nem aparece, ao menos não, do jeito que eu coloquei. Talvez ela apareça de forma isolada, conforme está indicando aqui, 7 resultados e mais da letra Z. Também não aparece. A letra Z só aparece uma vez, a V aparece aqui. Vamos pesquisar então a letra A. A gente viu que o nosso topo é 14 mil. A letra A isolada aparece 3, mas não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando a letra A entre asteriscos, 11 mil vezes. Enfim, aqui você consegue checar que a frequência realmente bate. A gente tem uma coisa que chama-se cálculo de entropia de um texto. Esse cálculo é uma medida do quão previsível ou do quão imprevisível um texto é. Um valor muito baixo de entropia significa que o texto é muito previsível. Um texto com entropia zero significa que ele não tem significado nenhum. Como assim? Significa que quando eu pego um carácter, eu consigo saber o carácter seguinte. Aplica aí uma indução e você conclui que com um carácter você descobre o texto inteiro. Logo, se um carácter permite você reconstruir o texto inteiro, para que você precisa do texto inteiro? Transfere um carácter e a partir desse um carácter você descobre todo o resto do texto. Esse é um texto sem significado nenhum, porque ele é todo o significado, tudo que ele contém é passado num único carácter. Agora, um texto com valor máximo de entropia totalmente imprevisível é equivalente a você pegar um dado e jogar esse dado. Se você tem 22 caracteres, você joga um D22, um dado com 22 faces. E vem lá, pegou a fase 13, o carácter 13. Pegou a fase 18, o carácter 18. Esse é um texto também sem significado nenhum, porque ele é totalmente aleatório. Ele é gerado de forma aleatória. Então, espera-se que uma linguagem natural teria um nível razoável de entropia. É claro que a linguagem natural nunca vai ter nível de entropia zero, porque isso é absurdo, e nunca nível de entropia máxima, porque isso também é absurdo. Então, por exemplo, em português, você observa que o U, às vezes, costuma vir depois do Q. Então, se eu tenho um Q na palavra, é bem provável que vá ter um U em seguida. Esse é um exemplo que contribui para o cálculo de entropia. E aqui entra o próprio exemplo do CCC que eu tinha falado para vocês. Se eu coloco o CCC desse jeito aqui, como sendo três caracteres, então, quando tem um C, é provável que venha outro. Mas se eu assumo que CCC é um único carácter, então, esse fator já deixa de contar para o meu cálculo. A gente tem um artigo recente que fez um corpo linguístico com textos em idiomas modernos, então, pegou a Wikipedia praticamente, pegou textos da Wikipedia, que é um bom corpo de textos modernos, perdão, e também manuscritos antigos, além, claro, das transcrições mínimas e máximas do Voynich. A diferença de transcrição mínima e máxima é que a máxima considera as ligaturas, então, considera as sequências de caracteres como caracteres separados, e a mínima considera como misturas de caracteres, digamos assim, com vários caracteres em sequência. E com isso, verificou-se que, em termos de frequência de caracteres, tem um padrão compatível no Voynich com linguagens modernas e históricas, e em termos de entropia, que o Voynich possui uma entropia menor que todas as linguagens modernas e históricas de todos os tipos que eles estudaram. Aqui a gente tem vários tipos de linguagem. Aqui está o Voynich para as linguagens A e B, que o Cunher tinha identificado, lá na década de 70, eu já falei para vocês. E aqui a gente tem o corpo linguístico para diversos tipos, abdjad, alfabeto, logogramas, silabários, etc. Aqui a gente tem a comparação entre as linguagens A e B do Voynich, evidentemente, e as transliterações de documentos históricos. Aqui é para documentos modernos, aqui é para documentos históricos em alguns idiomas, inglês, hebreu, islandês, italiano, latim, persa, espanhol, e o próprio Voynich aqui embaixo. Então, mais uma vez, o nível de entropia é baixo. Essa é uma das contratações. O nível de entropia do Voynich parece mais baixo que o das linguagens naturais que você normalmente espera, inclusive os abdjads. Por que eu estou falando dos abdjads? Porque a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco a respeito de um abdjad. A gente também pode verificar que alguns caracteres se parecem mais próximos dos outros. Como assim? Eu tenho uma certa palavra, aí eu troco um caractere dessa palavra por outro, e essa palavra está também no nosso vocabulário do Voynich. Isso mostra caracteres que de alguma forma podem ser relacionados, mas não explica exatamente como que esses caracteres poderiam ser relacionados. Então, copo, por exemplo, se eu trocar o O por A, eu vou ter copa. Ou se eu trocar os dois, eu vou ter capa. Então, O e A são caracteres próximos por essa análise, e de fato eles são, são vogais. Aqui a gente tem agrupamentos, quatro grupos principais. Então, esses caracteres aqui, essas relações aqui, essas relações aqui do meio, e essas relações por aqui. Aqui nós temos cada um dos caracteres, e aqui já dá para ver que ele usou uma transliteração muito grande. O meio desse gráfico aqui é o caso trivial. Isso aqui é o caso óbvio de que trocar P por P resulta em P. Parabéns pela conclusão, mas ela não serve para nada, por isso que ela está cinza aqui, porque é trivial. Aí depois a gente tem como estudar o lugar em que os caracteres aparecem. Como que eu interpreto esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui é interpretado da seguinte forma. Aqui em cima a gente tem palavras de um caractere, de dois, de três, de quatro, de cinco, de seis, de sete, de oito, de nove, certo? E aqui a gente tem as posições. Então, eu quero saber como que esse caractere aqui aparece em palavras de três caracteres. Está aqui. Eu vou ler a terceira linha, eu vou ver que ele aparece mais no começo, menos no meio e quase nada do fim. E desse jeito a gente descobre que temos alguns caracteres que aparecem mais no meio, outros que aparecem ou no começo ou no fim, outros que aparecem apenas no começo e outros que aparecem muito mais no fim do que no começo. Ou seja, parece que tem uma regra, parece que tem uma regra subjacente a todo o texto do Van Eyck. Ah, foi você que fez esse monte de gráfico? Não. Quase não. Na maioria deles, não. Se tem algum que eu fiz, eu aviso que eu fiz, porque eu vou me orgulhar disso. A maioria deles são de outros artigos. Todos os artigos estão citados. Então, sempre que eu falo um estudo, aqui, por exemplo, um artigo recente, eu deixo um número, 41. Aí tem o nome aqui, Lindemann, etc. Aí você pega aqui, pesquisa o Lindemann. Ctrl F, Lindemann. Você vai encontrar um resultado aqui, você vai encontrar um resultado aqui embaixo e está aqui. Aqui nós temos o dito artigo que você pode, então, acessar e aí você pode verificar, checar, conferir tudo. Todas as fontes estão numa seção de fontes formatadas de acordo com o padrão mais ajeitado, para eu não ficar simplesmente colocando o link, que eu acho que fica feio. Enfim, a gente também pode observar que alguns caracteres aparecem antes ou depois de outros. Então, aquele equivalente do português de que o U normalmente aparece depois do Q, por exemplo. Então, aqui você pode constatar que esse caractere, esse 4, que sempre surge no começo das palavras e que esses aqui costumam surgir no final das palavras. Além disso, alguns caracteres comumente surgem, como eu disse, antes ou depois. Então, aqui você interpreta conforme a cor. A cor indica se um caractere de uma certa posição vem antes ou depois que um caractere de outra posição. Então, como a gente verificou que o 4 sempre aparece no começo das palavras, então, vamos testar aqui até. É para funcionar. Vamos pegar 4 e colocar um asterisco e vamos clicar aqui em alguns exemplos para ver 4, 4, 4. Olha, todo 4 aparece sempre no começo. Então, se está azul, significa que esse caractere aqui vem depois do 4. E se está verde, significa exatamente o contrário. Significa que o 4 vem antes destes caracteres aqui. Isso significa que a legenda está invertida. Depois eu tenho que fazer uma errata lá no PDF, que acho que você já vai receber a versão publicada correta, no qual eu inverto azul e vermelho. Ok. A gente também pode usar os dados estatísticos para tentar obter novas informações do próprio texto. Então, no idioma, como o inglês, por exemplo, a gente tem bigramas. Um bigrama você usa para produzir dois agrupamentos de letras, por exemplo, vogais e consoantes. No voenique, observou-se que o último caractere de uma palavra é gerado por um agrupamento e todos os demais caractereis por outros. Aqui a gente tem algumas possibilidades. Então, uma delas é que, na verdade, o voenique sempre coloca as vogais no fim de cada palavra. Mas um resultado desse tipo é pouco provável, porque nesse caso, então, todas as palavras de sete, de nove caractereis ou de dois caractereis teriam apenas uma vogal e essa vogal está no final. Outra explicação mais plausível, que é compatível quando você compara com outros resultados, é que essa linguagem do voenique seria um consonantário, um abjade, um sistema em que as vogais são omitidas e nós temos apenas consoantes. Eu não sei se abjade é a pronúncia correta, eu estou simplesmente tacando o português aqui do jeito que eu conheço. A gente tem, então, os galos, as molduras, que normalmente aparecem apenas no começo dos parágrafos, esses aqui. Alguns pensaram, será que isso aqui, na verdade, é capitalização? Como que a gente testa? A gente verifica se a melhor substituição, se o melhor caractere que eu posso substituir esse aqui para formar uma palavra válida é outro caractere minúsculo, digamos assim, do texto, então significa que ele talvez seja uma vogal. Por exemplo, no inglês, hospital com H maiúsculo, ou no português, ela mesma, aqui, hospital, a melhor substituição para essa, qual que é? Copital? Hospital? Is? Não, é hospital com H minúsculo. Logo, H é justamente a forma maiúscula do H minúsculo. Só que isso não acontece. Então, não existe, não... Se você tenta fazer esse algoritmo, se você tenta fazer esse algoritmo, você não vai encontrar um caractere minúsculo, você vai encontrar outra moldura. Então, não, isso não parece, de fato, ser uma capitalização. Já pensou também que isso fossem caracteres nulos, então, que não tem valor. Mas, quando você remove esses negócios, você tem mudanças importantes no texto. Então, também não parece. É pouco provável que os caracteres de fim e começo das palavras, que eu mostrei para vocês nessa tabela aqui, sejam pontuações. Então, o que isso significa? Significa que, normalmente, quando você remove o caractere que você suspeita ser uma pontuação, então, se você tem, sei lá, o hospital e você tem um ponto aqui, ah, eu acho que esse ponto é uma pontuação. Como que eu faço? Eu tiro esse ponto e vejo se a palavra hospital é uma palavra válida do vocabulário. Nesse caso, ele é. Agora, supondo que eu tenho o hospital e eu quero saber se o L é o ponto. Eu removo o L. Eu tenho hospita. Eu verifico que hospita não é uma palavra válida do vocabulário. Eu verifico que não dá. Eu verifico que não funciona. Eu não consigo remover o caractere de final e checar que a palavra continua ocorrendo. Não. A palavra simplesmente não ocorre. Ou ocorre muito pouco quando eu removo o caractere que eu suspeito ser uma pontuação. Quando você analisa o tamanho de cada palavra, você verifica que essa distribuição é condizente com o inglês sem vogais e com alguns abjardos. Então, a maioria das estatísticas é favorável à possibilidade do VONIC ser um sistema no qual vogais são suprimidas. A gente também tem uma coisa chamada lei de Zipf, que diz que, normalmente, a frequência de uma palavra é inversamente proporcional a sua posição no tabelo de frequências. Não entendi nada. Relaxa, que eu explico melhor. Significa que a palavra mais frequente é duas vezes mais frequente que a segunda palavra mais frequente e ela é três vezes mais frequente que a terceira palavra mais frequente e assim por diante. A maioria das linguagens naturais satisfazem essa lei e o VONIC também satisfaz. E também tem pessoas que tentaram explicar o texto de uma forma morfológica. Uma delas, por exemplo, em 67, observou que várias palavras eram compostas de dois pares. Ele chamou de raízes e sufixos. Então, combinando uma raiz com um sufixo, por exemplo, ele verificou que, normalmente, ele conseguia um resultado válido. Então, por exemplo, coq-an aqui é um resultado válido. Tem oito resultados. Coq também não ficou legal, mas enfim. Aqui, aí eu posso fazer combinações. Coq-ain, por exemplo, vamos ver o que acontece. Eu estou meio a cegas. Então, pode ser que isso dê errado. Se eu só checar, aí, coq com kain, 279 resultados. Então, parece que dá certo. Agora, se eu tentar a in-coq, a in, aí eu tenho que usar coq assim, nenhum resultado. Então, parece que tem uma ordem de palavras, de termos que começam e termos que finalizam. Uma tentativa mais complexa, de um cara chamada Michael Roy, estabeleceu um padrão no qual você pode formar palavras válidas. Como assim? Escolhe algum daqui, escolhe algum daqui, escolhe um caminho, escolhe algum desses aqui, e feche. Vamos tentar fazer uma. Então, coq, é, coq eu não vou repetir. Vamos lá. ot, ok? ot, o de novo, r, e só. otor. Vamos ver se otor realmente aparece, se isso está correto. Aparece. Enfim, você consegue formar palavras válidas seguindo essa grade aqui. Aí, a gente tem um cara chamado Stoff, que criou um sistema bem mais complexo para descrever a estrutura do Voenic. Ele dividiu caracteres entre macios, ou soft, e duros, ou hard. Eu simplesmente traduzi direto. A partir dela, ele verificou que quase todas as palavras do Voenicês podem ser decompostas em um prefixo e um sufixo. Prefixo e sufixo são sempre caracteres macios, e um núcleo, que é sempre feito de caracteres duros. Você pode suprimir qualquer uma dessas partes. Então, qualquer um desses três conjuntos pode ser vazio. Agora, e se o núcleo for vazio? Então, a gente tem carácter macio, ligado com mais carácter macio. Macio com macio é tudo macio. Então, a gente chama de unifixo, porque não tem exatamente onde dividir, onde termina o prefixo e onde começa o sufixo. Ele separou aqui entre macios e duros, e com isso você consegue produzir palavras válidas, conforme está indicado aqui até na contagem. Tem casos anômalos em que o núcleo é composto de caracteres macios, mas esses casos são muito poucos, e são considerados justamente anômalos por isso. E, mais ainda, ele conseguiu deduzir uma forma genérica para as palavras do manuscrito. Assim, uma palavra genérica tem essa forma aqui. Q, O, K, O, K, O, K, O, K, assim por diante. Então, você pode dar um significado para cada letra dessa forma genérica. O Q é vazio, ou é o próprio Q, ou é vazio, ou é um desses elementos aqui, e o K, aqui está errado, aqui eu coloquei O, mas aqui é K, é um desses elementos daqui. Para investigar se o texto parece ter assuntos, ou seja, se palavras são mais comuns em certas páginas, como assim? Se eu estou falando sobre cuidados com o paciente, talvez o termo hospital seja comum. Se eu estou falando sobre informática, talvez o termo computador seja mais comum. Foi feito aqui um mapa de frequência de palavras. E verificou que sim. Você tem palavras semelhantes, indicadas pela cor, e você tem situações em que certas palavras se tornam muito mais frequentes, conforme está indicado aqui. Uma forma de checar se as palavras trazem conteúdo em oposição àquelas que são só estruturas formais. Então, por exemplo, computador, placa-mãe, microfone, são palavras que trazem conteúdo, mas de, com, meu, etc. são palavras que não trazem conteúdo. Você pode verificar a quantidade de informação em bits por palavra que cada tipo de tamanho de texto produce. Você verifica que o Foynick apresenta um máximo de tamanho de texto, ou em um ponto semelhante com várias outras linguagens conhecidas. E você ainda consegue fazer uma rede de palavras mais informativas do texto e apontar palavras semelhantes. Então, Shed é semelhante com Shed. Só muda o Sei, que é semelhante com Cocal, que é semelhante com Col, que é semelhante com Cocain, que é semelhante com Coqued. Desse jeito aqui. Isso aqui é uma rede. Aí você tem outra, que é a rede do Shore, depois outra do Ain, Ar, Au, e assim por diante. Aqui vem uma coisa que eu acho que eu não falei, mas que é muito importante também. Quando você pega a forma como uma palavra soa no alfabeto latino, isso não tem nada a ver com a forma como o Foynick soa. Então, esse Ain, por exemplo, aqui é simplesmente a forma como a gente transliterou. A gente poderia transliterar de qualquer outro jeito que você quisesse. Então, não tem nenhuma garantia que isso aqui é lido como Ain para a pessoa que fez o Foynick. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Isso aqui não serve para nada, a não ser para que um computador e que para pessoas consigam entender. Então, se eu vejo Ain e eu vejo Itain, é mais fácil de eu falar ah, são parecidas do que se eu simplesmente escrevo Itain aqui. Então, é meio difícil ver que isso aqui é parecido com isso aqui que apareceu na tela para você agora. O texto parece prosa, mas o Currier aponta mais uma coisa bastante interessante. O texto parece ter linha como uma unidade funcional. Então, a partir de cada linha, os padrões se repetem. Não a partir dos parágrafos, como você espera num texto como português, inglês, etc. Em suma, a análise estatística mostra que o texto não parece ter sido feito de forma aleatória, porque os padrões dificilmente seriam observados nesse caso. Então, parece ter regras linguísticas e parece ser um abjade. Mas isso não permite traduzir o texto. O Foynick também tem texto não cifrado, texto limpo, digamos assim. Um deles vocês já viram. Dois, na verdade. O primeiro é o Ex Libris. Eu já mencionei para vocês, lá do Jacobo de Terteneck. E, na verdade, vocês já viram vários desses textos. O primeiro tipo de caso são as escritas nas folhas. Então, sempre na frente de cada folha você tem um número escrito. Esses aqui são os números de 1 até 0. É bem provável que eles foram inseridos depois que o manuscrito foi pintado e reordenado com certeza. E aqui a gente tem a numeração comum na Europa e a gente conclui que ela é condizente com o estilo do século XVI, 1500 e pouco, até 1600. 1600 e 1 começa o século XVII. Conforme está indicado aqui, a partir, claro, desse ano, essa numeração se torna mais predominante. Então, isso é realmente condizente com aquela linha do tempo que a gente apresentou lá no começo. As quiles também têm uma numeração. Essa numeração mistura agarismos arábicos e abreviações do latim. Primos, secundos, etc. Então, esse TM9 que vocês viram na página 8 e que eu até falei para vocês que talvez vocês não entendessem nada, mas eu ia explicar no futuro. Chegou aqui a hora de explicar. Significa simplesmente isso. Isso aqui, primos. A primeira quiles. Isso é condizente com o século XV. A gente tem marcas que condizem, inclusive, com o estilo que surgiu entre 1450 e 1500 na região do Lago Constança, que faz fronteira com a Alemanha, Suíça e Áustria. Europa Central. Aqui a gente tem a numeração e verifica-se que essa numeração parece estar em cinco mãos diferentes, estilos diferentes, como a imagem mostra. Isso indicaria que cinco pessoas diferentes que não têm nada a ver com as cinco pessoas que fizeram o resto do manuscrito teriam participado. Mas isso não está tão confirmado assim. Aí eu falei do suposto alfabeto do John Dee, que aparece aqui. Isso não está na letra do John Dee. A gente já verificou. É provável que isso faz parte de alguém que em algum momento tentou solucionar o manuscrito, talvez na corte do Rodolfo, talvez aqueles caras em 1600 e pouco, enfim, não dá para a gente saber. Aí, agora as coisas começam a ficar novas, digamos assim, porque até agora acho que eu quase só falei de coisas que vocês já conhecem. A gente tem a sessão astrológica. Lá na sessão astrológica a gente tem o nome dos meses. Então vamos pegar, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é o peixes, tá? Você tem dois peixes, como você deve imaginar aqui no centro da folha. Assim que a folha carregar, eu volto. E a questão é, em cada um dos signos a gente tem um texto que não está em voeniquês. Esse texto aqui não é voeniquês. Esse texto está em caracteres latinos que trazem os nomes. Então a gente tem para março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Cadê janeiro e fevereiro? Pois é, tem folhas faltando aí. A gente vai falar dessas folhas faltando quando a gente chegar na parte da sessão astrológica. Aqui a gente tem a transliteração do que está presente em cada um dos signos. Tomarço está Mars, abril está Beril, maio está Mei, junho está Ione, Yong ou Ionid, porque a gente realmente não sabe qual que é o que realmente está escrito, porque está bem mal visível, não está muito visível aqui para você conseguir traduzir exatamente. isso parece com catalão, falado na Península Ibérica, língua ocitana, falada no sul na França e o próprio francês. Aí na página 17R a gente tem mais uma coisa bastante interessante. Ctrl F, 17R, deixa eu abrir aqui, nós temos este texto aqui em cima. Isso aqui está em caracteres latinos, mas se perguntar o que está escrito aí, a maioria das pessoas vai falar não sei, porque esse negócio está ilegível, praticamente. Então não dá para deduzir o que esse texto aqui significa. Essa aqui é a nossa próxima parada. Aqui eu marquei 67R, mas eu vou pedir desculpas, porque isso não está na página 67R, isso está em outra página, depois eu vou te procurar para dizer qual é a página correta que isso aqui está. A gente tem a ilustração do que parece ser uma mulher deitada, alguns dizem que ela está morta, mas isso não faz certeza. Isso aqui é Voeniquês, e a gente tem esse negócio aqui. Alguns lêem isso como Dermusdel, em alemão. Isso hoje em dia seria herança. E outros dizem como Mousmel, que seria algo como refeição, que parece mais próprio, porque a gente tem aqui uma panela, um pote, alguma coisa, e a mulher deitada. Enfim. Depois, na última página, e agora sim fica mais interessante, que a página... é a última página, eu vou simplesmente jogar lá para a última página, porque eu não marquei o número, 116V, essa aqui, a gente tem um texto que mistura latim com Voeniquês. O texto é esse aqui. A tradução e transliteração é um tanto questionável, mas um valor que a gente tem... perdão, uma tradução que a gente tem é... está aqui. Menciona aqui uma receita que envolve óleo, cera e leite de cabra. É uma receita um tanto estranha, mas está indicado aqui. Isso também menciona uma raiz hot check. Isso também menciona o fígado, livre, conforme está indicado aqui. Tem uma membrana que você dá óleo, então você traz muito da cera em uma mistura, e quando isso maturar, então você faz uma pasta e você coloca leite de cabra. Isso a partir da tradução aqui, que inclusive envolve adicionar algumas letras para completar as palavras. E isso em parte condiz, porque aqui você tem o que pode ser uma cabra, mais isso aqui, que convenhamos, parece um testículo, mas eu não sei dizer o que é, e mais aqui uma ninfa, outra vez. Legal, a gente falou do texto e a gente vai parar um pouquinho agora a falar de texto, que a gente vai começar então a falar de ilustrações. O primeiro conjunto de ilustrações que chama a nossa atenção é o conjunto de ilustrações herbais, que vocês já devem ter visto enquanto eu pesquisava aqui no manuscrito, faz parte de uma boa quantidade. Os manuscritos medievais têm um costume de reaproveitar ilustrações de manuscritos anteriores, ou de terem as suas ilustrações aproveitadas em manuscritos posteriores. Então a gente pode acabar agrupando esses manuscritos em tradições que muitas vezes ocupam séculos inteiros. Então uma tradução vem desde a época do Império Romano, uma tradição, perdão, e vai até 1700 e pouco de manuscritos que são copiados em sequência. O manuscrito luenique não faz parte de nenhuma tradição, eu acho que isso vai acontecer algumas vezes conhecida. Então não tem nenhuma cópia direta e não tem nenhum caso em que as ilustrações são reaproveitadas no futuro. Mas ele tem alguns elementos que parecem com uma tradição que merece a nossa atenção. As tradições não são propriamente cópias, eu já expliquei isso, são simplesmente reaproveitamentos como se fossem várias edições. Elas normalmente são nomeadas pelo manuscrito que tem origem. Então, por exemplo, a gente tem o Código de Juliana Anícia, que tem uma tradição em que as plantas são bastante detalhadas, como está aqui. Um outro é o de Pseudo a Félios, em que as ilustrações são menos detalhadas ao longo do tempo. As plantas até viram caricaturas. Então, por exemplo, aqui, século VI, ano 500 e pouco, século XIII, 1200 e pouco, e a última aqui é do século XV, 1400 e pouco. Olha isso aqui, agora olha isso aqui e me diz se isso parece. Deveria aparecer porque é a mesma planta, mas parece uma caricatura, a mesma coisa daqui para cá. Aqui, inclusive, ganhou uma cobrinha e um escorpião, ou daqui para cá, por exemplo. Por que eu falei disso para você? Porque tem uma tradição chamada Herbaros de Alquimia. Ela foi popular na Itália no século XV, 1440, 60, por aí. E muitos manuscritos são datados depois do Voenic, com certeza, mas eles normalmente são feitos em manuscritos anteriores, talvez contemporâneos ou até anteriores ao Voenic. Por isso, eles merecem a nossa atenção. Essa tradição tem um volume X, que a gente não sabe qual é, que deu origem a dois volumes, Z e Y, que a gente também não conhece. E esses, por sua vez, deram origem a quatro no lado Z e a três no lado Y. A família Z tem esses manuscritos aqui, os nomes estão todos listados para você verificar, que trazem raízes antropomórficas e zoomórficas, ou seja, com formatos de humanos, como aqui, ou zoomórficas, além de ter uma planta por página, parecido com o Voenic em algum caso. Aqui a gente tem outras situações que também lembram bastante. Então, aqui nós temos uma raiz que mostra vários rostos embaixo e você vai ver daqui um pouquinho do que eu estou falando. Aqui a gente tem uma espécie de tubarão, mais alguns rostos aqui na raiz e aqui são simplesmente outras ocorrências, inclusive uma cobra na raiz e uma criatura aqui em uma das plantas. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês como que isso ocorre no Voenic e o quão semelhante isso é. Aqui tem um dragãozinho também em uma das plantas, mais uma vez aparecendo. aqui mais ocorrências. Você pode perceber que a ideia da tradição é justamente essa. Manuscritos diferentes trazem o que parece ser a mesma planta e é simplesmente uma reedição da mesma planta como está indicado aqui. E aqui agora na família Y que também tem outras coisas semelhantes. Uma cobra, alguns rostos aqui aparecendo nas plantas conforme você pode perceber. Mais uma vez rostos aparecendo nas plantas e aqui uma tradição indireta. Aqui inclusive traz uma tartaruga marcado aqui mais o tubarão e mais os rostos nas plantas. Como que isso está presente no manuscrito Voenic? Vamos lá na página 33R para vocês verem o que eu tenho para mostrar aqui. Eu quero que vocês deem uma olhada nas raízes da planta na página 33R no manuscrito Voenic. Olha só. Rosto e rosto. Um em cada canto. Isso lembra pelo menos aqui os rostos nessa tradição europeia. Essa é uma tradição muito particular a tradição de herbália de alquimia que ocorreu na Itália entre 1440 e 1460 e mostra rostos nas raízes. Voenic tem dois casos então mais uma vez não dá para dizer que é pronto veio de lá. Não necessariamente mas tem esse precedente. Uma raiz zomórfica na página 90 isso aqui parece o corpo de algum animal tem garras tem um rabo tem patas como dá para anotar. Página 90V então vamos voltar lá CTRL F90V e tem vários 90V mas é o 90V1 porque essa página dobra e eu deveria ter colocado lá não coloquei. Acho que vai demorar um pouquinho para carregar ou porque caiu a internet ou porque a internet está lenta só pensei em outra coisa agora sim é isso aqui. Então realmente tem um componente aí componente zomórfico e tem mais um caso em que uma cobra aparece na raiz das plantas mas daqui um pouquinho vocês vão ver ou se eu pesquisar aqui deixa eu tentar serpente cobra beleza aqui a gente tem um caso na página 49R em que uma cobra aparece na raiz então 49R deixa eu acessar e scan com certeza e aqui vocês vão ver a dita cobra bem parecida com a cobra que eu mostrei para vocês anteriormente então são elementos comuns são elementos que aparecem vamos falar que agora eu nem precisava de CTRL F porque o negócio estava na minha cara a respeito da identificação das plantas porque muita gente quer identificar as plantas muita gente pensa vou tentar descobrir qual planta é essa aqui para ter uma pista de onde foi feito agora antes de sair fazendo isso você tem que ter alguma cautela em considerar algumas coisas porque em primeiro lugar a gente não sabe o que o ilustrador queria quando ele desenhou as plantas será que ele foi contratado para fazer as ilustrações ou será que ele decidiu fazer por conta própria se ele foi contratado ele sabia por que ele estava fazendo aquilo se ele foi contratado ele foi instruído a representar de algum jeito ah não faz como você quiser não coloca essas ilustrações porque essas ilustrações normalmente a gente acredita que elas funcionam pelo menos nos herbálios de alquimia como mnemônicos então a planta ela talvez sirva para curar uma mordida de serpente por isso você desenha uma serpente nela ou talvez o nome tenha alguma coisa a ver com tubarão e eu estou usando tubarão porque parece um tubarão não sei se aquilo é de verdade um tubarão e aí você coloca a raiz de tubarão porque a raiz não é uma parte importante para a planta mas isso serve como um mnemônico então a planta chama sei lá eu vou inventar aqui agora tá tubaronita inventei eu inventei não existe uma planta com esse nome e aí eu opa a raiz de tubarão deve ser a tubaronita que eu acabei de inventar você vai falando que essa planta não existe porque eu sei eu inventei esse nome agora enfim sim o ilustrador a gente também tem questões relativas ao próprio ilustrador será que ele estava numa condição adequada iluminação adequada será que ele estava bem para fazer essas ilustrações o quanto ele manjava de desenhar será que as plantas parecem mal desenhadas porque elas parecem com certeza eu acho que conseguiria desenhar um negócio melhor que esse de propósito ou será que isso é o melhor que o ilustrador conseguiria fazer assumindo que ele queria mostrar a planta do melhor possível a gente tem algumas perguntas a respeito por exemplo de se ele mudou a orientação dos objetos no desenho se ele misturou elementos de diversos estágios então se eu vejo por exemplo uma uva antes de criar flores e aí eu misturo com as flores da uva ou então será que o ilustrador manipulou as plantas para aprender mais será que ele sentiu as flores talvez abriu as flores fez tipo uma dissecação só que na planta para ver como ela funcionava será que o ilustrador deu importância igual para todos os elementos da planta será que a flor é tão importante quanto essa parte aqui para o ilustrador representar será que ele negligenciou ou exagerou alguma parte então se tem uma uva por exemplo será que ele fez uma uva desse tamanho dentro da escala porque a uva é extremamente importante é muito mais importante que a raiz acho que nem ninguém sei lá talvez ele nem saiba como fosse a raiz de uma parreira então talvez ele fez um risquinho será que ele inventou alguma coisa será que ele viu a planta sobre vários ângulos mais uma vez será que ele ampliou alguma parte será que ele fez isso de memória ou será que ele estava tendo um modelo na hora para desenhar será que ele pediu para alguém descrever como a raiz de alguma coisa se parece será que como eu disse ele imaginou alguma coisa e assumindo que ele viu as plantas em que estado ele viu a planta fresca seca mal conservada uva sei lá uma goiaba saindo larva será que ele usou algum método de conservar deixou em algum tipo de líquido para manter isso conservado será que a planta era típica da espécie ou será que era uma espécie anormal ou em que momento a planta estava em crescimento porque é evidente que a planta tem aparências diferentes e momentos diferentes do crescimento agora mesmo assim você ainda tem que considerar se essa planta mudou com o tempo em algum momento se ela mudou em função de seleção artificial ou natural como a gente vai falar disso mais adiante e a questão é que a maioria dessas respostas a gente não sabe a gente assume uma resposta mas a gente não possui a resposta impossível então a gente descartar ou confirmar uma identificação simplesmente porque a gente fez essas premissas porque a gente assumiu respostas para isso não a gente não sabe quais são as respostas então a consequência de uma identificação ser verdadeira ou ser falsa não pode ser tomada como verdadeira não pode ser tornada como tomada perdão como válida simplesmente porque a gente não consegue afirmar ou negar uma identificação com tanta certeza aqui eu fiz uma lista de plantas nas páginas de cinco autores diferentes Sherwood todos eles na verdade aqui exceto pela Janik fazem uma pesquisa em plantas da Europa e Janik faz uma pesquisa em plantas do novo mundo plantas que estão presentes aqui nas Américas então como que você faz se você quiser saber o que se parece mais você vai na página por exemplo a gente vai na página 1V então eu vou voltar tudo pra cá vou simplesmente não ver é essa planta aqui aí você vai no Google bom e velho Google a tropa bela dona aí você vai lá e dá uma olhada em como a planta se parece dá preferência por desenho porque a foto às vezes é um tanto enganoso aí você vai na identificação da Janik Hipomoia arborescensis eu acho pesquisa aqui você vai ter esse resultado cliquei errado e aí você vai comparando pra ver como que parece você entendeu Solanum o Bax ainda identifica como Scopolia Carniolica enfim e aí você compara e vê qual convence mais a tabela é enorme você tem todo o tempo do mundo pra fazer ainda bem que eu não decidi fazer planta por planta porque o vídeo vai ficar chato pra cacete vai ficar sei lá duas horas falando de planta então vou pular e a gente vai abordar alguns casos em específico a gente hoje sabe que as ilustrações foram coloridas claro mudando a ordem quando o manuscrito já não tinha significado então não é uma boa ideia levar a cor das ilustrações como um identificador contundente então aqui a gente tem um exemplo em que a identificação do novo mundo que corresponde a identificação B perdão a identificação C aqui do Janik que requer basicamente você ignorar o formato das folhas olha a folha tem esse formato mas ignora isso aqui não existe a única coisa que importa pra você são as flores ao passo que essa aqui traz uma identificação mais contundente aqui por exemplo a identificação da Janik mais uma vez requer que você ignore as folhas então a folha tem esse formato aqui parece ok o botão parece mas porém vale você lembrar que o botão aqui vermelho por mais que pareça tentador falar vermelho é vermelho na verdade talvez isso aqui tenha feito por alguém que não sabia que esse botão seria vermelho mas mais uma vez a Janik requer você ignorar o formato das flores aqui mais uma vez a gente tem frutas que condizem perfeito com a planta da Europa ok a folha também mas a da Janik traz uma raiz tuberosa como você pode notar essa raiz aqui que no caso da planta europeia simplesmente não existe não tem esse tipo de raiz as frutas não aparecem por outro lado na planta do novo mundo e legal vamos falar então do nosso girassol tem duas plantas que parecem um girassol a primeira delas está na página 33V esse aqui é o girassol da 33V e esse aqui é o girassol da 93R aqui a gente tem uma questão para a gente entender que é a seguinte como que o girassol se parecia na época e por que o girassol é tão importante o girassol é importante porque ele é uma planta do novo mundo o girassol foi trazido para a Europa depois da viagem de Colombo o girassol não era conhecido na Europa antes de 1493 por isso se uma dessas aqui é um girassol então tem algo muito importante acontecendo então significa que o voenique é do novo mundo ou é da Europa depois da chegada do girassol se isso não é um girassol então não dá para a gente afirmar nada a este respeito então a pergunta é como que o girassol se parecia na época porque tem o girassol selvagem esse aqui e tem o girassol domesticado esse aqui o domesticado é o girassol que passou por seleção artificial e tem basicamente um único ramo uma folha com um miolo muito maior deste jeito aqui o selvagem é mais um arbusto tem várias ramificações e flores menores resta então a gente saber como que o girassol se parecia na época a figura mais antiga do girassol na Europa é de 1568 e a próxima é de 1618 elas mostram um girassol bem parecido com a variante domesticada a gente tem várias evidências para concluir que essas variedades domesticadas já eram cultivadas pelos índios norte-americanos que talvez pelos aztecas antes da conquista de Cortes em 1522 portanto não dá para você dizer que isso aqui parece um girassol domesticado portanto não é um girassol porque a Europa conheceu o girassol domesticado ao que tudo indica essa planta aqui traz uma flor que parece mas flores apontadas para os dois lados uma folha que não se parece com a folha do girassol e com uma raiz que também não se parece então poucas pessoas comparam a folha da página 33 com um girassol apesar de que você bate o olho e parece um girassol e tem aqui outras comparações por exemplo a do Sherwood que é uma variante da Europa essa versão aqui a folha inclusive é até bastante parecida e tem a comparação da Janic que não é um girassol é uma pipenalha essa planta aqui aí a página 93R é apontada pela Janic como sendo o próprio girassol Elianthus e isso foi pela primeira vez afirmado em 1941 agora essa identificação tem por base a cor e a gente sabe que não é uma boa ideia a gente comparar pela cor porque nada garante que essa cor de fato seja original esse amarelo bonito que vocês estão vendo aqui ou estariam vendo caso a página carregasse vale lembrar também que as pétalas não são tão visíveis quanto você espera de um girassol então aqui a gente tem um girassol e as pétalas praticamente não aparecem nessa ilustração aqui portanto esse é um argumento contrário a possibilidade de ser um girassol a folha não se parece tanto com a folha de um girassol eu tive uma ideia que é simplesmente abrir um desenho botânico do girassol para a gente não ter que ficar voltando mas enfim as pétalas não se parecem com o girassol de fato as folhas também não lembram tanto um girassol inclusive a organização como está indicado aqui mesmo a variante domesticada as folhas não são ligadas diretamente ao caule conforme está na verdade as folhas elas têm uma amplificação antes de serem ligadas ao caule e além disso elas têm claro um formato diferente aí agora vem a pergunta ok isso não é um girassol será que a gente pode identificar isso com outras coisas a resposta é sim você tem algumas possibilidades de fazer essa identificação então a gente tem aqui a planta uma possibilidade é a carlina vulgares que vocês estão vendo aqui então a gente tem até várias coisas que condizem nós temos a folha claro que a folha pelo menos ela é ligada ao caule tem um formato geral parecido não tem esse serrilhado mas a gente já discutiu a respeito da qualidade das ilustrações a flor é apontada para cima as pétalas são menos aparentes a gente tem essa planta aqui essa planta aqui é uma inula elenium na verdade ela tem as pétalas bastante aparentes tem o mesmo problema que o girassol tem mas as folhas pelo menos são mais condizentes e a gente tem as plantas D e E que não leve a sério por favor eu simplesmente ilustrei como que você deve ser capaz de encontrar inclusive plantas que certamente não são ilustradas nem na Europa nem no Novo Mundo então essas duas aqui que eu peguei se eu não me engano elas são da África e uma delas é da Austrália então para mostrar para vocês que se você procurar essa aqui é da Austrália que se você procurar você eventualmente vai encontrar plantas que se parecem e se encaixam na descrição e talvez você até consiga defender que o voenique na verdade ilustra plantas australianas mas você está simplesmente encontrando plantas que parecem porque sim as plantas são bem espalhadas pelo mundo a evolução acaba funcionando de forma que essas plantas tem ancestrais comuns várias delas inclusive em continentes diferentes porque é claro as plantas são bem antigas etc e por isso você vai achar plantas semelhantes em vários continentes você vai poder argumentar coisas absurdas como a ideia de que o voenique ilustra plantas australianas não isso ele certamente não ilustra não tem nenhuma teoria que defende esse tipo de hipótese mas você pode falar parece parece mais que um girassol porque pelo menos as pétalas são iguais as do girassol no sentido de não serem bem representadas mas ao menos a folha condiz você pode usar essa desculpa e não é certo você usar essa desculpa porque você tem combinações melhores para plantas da Europa outra planta que certamente chama atenção é a que está presente na página 16R então Ctrl F 16R a gente tem essa planta aqui essa planta no novo mundo é associada com o gênero erigium mais especificamente com essa planta aqui mas tem espécies europeias desse mesmo gênero então aqui nós temos uma do novo mundo e aqui a gente tem uma do velho mundo aqui a gente tem uma da Europa ah é azul é mas a gente não pode levar cortão a sério assim só o formato no geral e realmente parece você pode tanto fazer com o novo mundo quanto do velho mundo mesma coisa você tem espécies do mesmo gênero em continentes diferentes e claro uma outra coisa um pouco mais precisa de você fazer é procurar por plantas desenhadas de forma parecidas em manuscritos da época então por exemplo essa planta aquática aqui parece uma vitória régea por exemplo é encontrada num manuscrito de 1440 do norte da Itália essa aqui essa aqui é uma das melhores matches uma das melhores combinações porque é praticamente igual a flor é igual e a o pad digamos assim eu não sei qual que é a folha é igual também nessa circunstância aqui outra identificação também acontece na página 6V do manuscrito e a página 25R desse manuscrito italiano bastante semelhante fruta folha e tudo mais mais uma vez a gente tem aqui outro manuscrito do começo do século XV do norte da Itália que também apresenta uma semelhança muito grande mais uma vez aqui agora só que é um herbário alemão de 1485 que traz plantas bastante semelhantes outra combinação dessa vez no mesmo herbário alemão entre estas duas e agora mais uma vez outra planta no Orto Sanitatis um outro herbário alemão de 1485 que traz uma planta também folhas e flores mais ou menos semelhantes conforme está indicado aqui outra combinação essa aqui as folhas são bem parecidas raízes um pouco flores também em suma sempre que alguém falar isso aqui é uma planta do novo mundo e você tem uma combinação semelhante você pode falar cara esse aqui é um herbário alemão de 1485 ele é do velho mundo com certeza colombo ainda não tinha chegado às américas e ele traz essa planta porque que essa planta é do novo mundo e essa planta não é do novo mundo o que que tem de especial nessa que essa não tem para você dizer com tanta certeza que a planta da esquerda é do novo mundo e a direita não é porque elas são parecidas isso vale para todas as demais que eu apontei para vocês aqui e é isso que a gente vai usar praticamente de agora em diante para essas alegações de novo mundo a gente vai procurar por precedentes na Europa e a gente vai pôr a questão cara eu sei que a ideia do novo mundo é legal mas a pergunta é por que que isso é do novo mundo e não da Europa sendo que tem um precedente na Europa mas antes vamos falar um pouquinho da sessão astrológica eu já expliquei para vocês um pouquinho delas eu contei para vocês que nós temos uma página para cada signo às vezes duas páginas para o mesmo signo e que janeiro e fevereiro estão faltando os meses de janeiro e fevereiro o aquário e o capricórnio estão faltando nesse ponto claro também tem a falta da folha nesse caso aqui corresponde se eu não me engano a uma própria falta de bifólio mesmo não uma folha que foi tesourada então aqui nós temos as ilustrações para cada signo e uma boa pesquisa que foi feita foi uma pesquisa iconográfica então verificar se as ilustrações do signo elas possuem alguns marcadores comuns a outras ilustrações tem uma tabela de critérios aqui que foi usada eu vou ilustrar com peixes peixes acho que eu praticamente sei de cor como funciona de qualquer jeito eu vou fazer uma colinha aqui peixes é bem simples e a característica é dois peixes ligados pela boca por uma corda a corda tem que existir a corda tem que ligar os dois peixes claro nesse caso aqui ela sai daqui e volta pra cá e a corda tem que sair da boca não do rabo etc no caso aqui de ares a gente tem que o animal tem que estar pastando um arbusto e que o animal precisa e que o arbusto precisa existir então aqui a gente tem duas características então tem que ter um arbusto e além de ter um arbusto o animal tem que estar comendo esse arbusto no caso de touro o animal tem que estar bebendo de um balde de água pra condizer aqui a gente tem um caso em que ares aparece duas vezes mas logo depois a gente tem aqui touro que também aparece duas vezes bebendo de um balde de água depois aqui a gente tem gêmeos em que gêmeos é necessário que eles estejam vestidos que eles sejam de sexos opostos e que eles estejam numa pose afetiva enfim cada um dos signos possuem características chaves uma ou mais que permitem que você busque essas características esse estudo aqui do BEX inclui os odíacos europeus e asiáticos tem a lista de países e eu também incluí o códex mexicanos pra fazer análise essa pesquisa tem uma tabela imensa eu não copiei a tabela toda tá então ela elenca de maior pontuação pra menor pontuação como que funciona eu pego um zodíaco por exemplo o zodíaco do Voynich e eu comparo com essa tabela aqui que é a tabela do Voynich é óbvio que o Voynich vai dar 100% porque é o próprio depois eu pego um outro zodíaco perdão polonês nesse caso comparo e vejo quantos elementos o zodíaco polonês possui que o Voynich também possui e aí eu vou marcando vamos apresentar então os resultados aqui é uma versão bem resumida dessa tabela o melhor resultado foi excluído porque ele tem apenas 4 signos então todos esses aqui todos esses campos em branco não foram medidos então essa pontuação de 80% é uma pontuação contaminada então por mais que ele pareça o resultado acabou sendo excluído o próximo melhor resultado é um manuscrito datado do século XV no sul da Alemanha além de um manuscrito da Áustria dessa época aqui entre 1160 e 1170 e duas obras francesas que são vitrais numa catedral e relevos em outra catedral aqui está a localização dos 4 melhores resultados excluindo aquele polonês que estava incompleto e o códex mexicano quanto ele pontuou? aí é só você verificar aqui porque eu incluí ele na tabela ele pontuou apenas 30% ele está aqui na média dentro do histograma ele está exatamente aqui é um resultado bem mediano bem medíocre e não serve para a gente testar a correlação então aqui a gente tem algumas comparações que mostram o signo de peixes em diversos manuscritos e esse aqui é o códex mexicano o códex mexicano não possui uma linha acho que eu fiz uma bestia que é não explicar o que é o códex mexicano é o manuscrito do novo mundo conforme o nome indica e é uma boa comparação caso você alegue que o voinique veio do novo mundo o peixe a Jenny que defende que o peixe na verdade é um peixe jacaré esse camarada aqui mas ele também pode ser um esturjão é um peixe bastante parecido e a gente tem inclusive alguns registros de peixes semelhantes de peixes que trazem imagens semelhantes e que portanto não parece que você precisa desse peixe para poder justificar como esse peixe aqui é um peixe bem parecido com o peixe do voinique deixa eu só dar zoom no nosso camarada peixe do voinique eu fui demais aqui você vai ver que ele já tem essa marcação aqui que é a característica e aparece aqui também no caso de Ares a gente tem uma ovelha mas o voinique traz uma cabra e o animal apresenta pastando isso é uma coisa bastante comum também só que no códex mexicanos ele não está pastando no caso de touro ele está bebendo de um coxo ou ele está comendo de um coxo perdão ou ele está bebendo de um bebedouro mas nenhum outro resultado traz a mesma coisa esse manuscrito aqui alemão traz chifres parecidos e o códex mexicanos não o códex mexicanos não traz uma coisa muito parecida com o que a gente espera eu realmente agora eu buguei se isso aqui é o rabo do touro isso aqui é a pata do touro eu espero que isso aqui seja a outra pata do touro vamos em frente a representação de gêmeos traduz as figuras em pose afetiva essas poses seguem uma tradição perdão greco-romana na qual normalmente dois homens aparecem isso evoluiu para personagens do sexo oposto normalmente Adão e Evas eles estão nus por isso e no século XIII isso evoluiu para uma cena de amor cortesco personagens vestidos a presença da figura masculina é apresentada pelo Jannick como uma sensibilidade asteca mas você não precisa desse tipo de desculpa você pode simplesmente considerar que representa mesmo Adão e Eva que depois evoluiu para um amor cortesco como é o caso de inúmeras representações europeias que não tem nada de sensibilidade asteca e o códex mexicanos traz duas pessoas do mesmo sexo não dá para saber se vestidas ou nuas abraçadas câncer normalmente é um caranguejo mas essa variante do Vainique apresenta uma lagosta ou um lagostim e é comum para toda a Europa inclusive aqui em número de patas e garras o códex mexicanos traz esse bicho aqui que certamente não é uma lagosta leão leão traz um animal sem juba isso aparece em outras fontes europeias porque os caras não tinham muito leão para comparar e para poder desenhar muitas vezes usavam gatos no lugar de leões e isso de fato aparece na Europa mas o do códex mexicanos tem uma juba até bastante avantajada virgem traz normalmente uma mulher segurando um objeto que representa a estrela mais brilhante da constelação o objeto mais comum e também surge no códex mexicanos é um punhado de trigo e na tradição islâmica o objeto é uma foice no caso do Wynick não é nenhum dos dois é uma estrela depois a gente tem Libra que é uma balança apenas uma balança e nesse caso o códex mexicanos pontua parabéns você traz uma balança ao contrário desse aqui que traz um cara segurando uma balança escorpião às vezes é ilustrado como um animal fantástico de quatro patas isso acontece muito na Europa menos no Mediterrâneo os caras da hipótese do novo mundo dizem que isso é um quati mas você não precisa de um quati você pode simplesmente comparar com esses bichos aqui de manuscritos alemães que trazem um animal fantástico isso aqui não é um quati isso aqui é de 1250 isso aqui é um animal não identificado fictício e o códex mexicano não traz um quati traz um escorpião mesmo de verdade sagitário isso aqui é muito importante traz um homem segurando uma besta isso aqui é uma tradição muito particular aconteceu entre 1395 e 1475 na Alemanha e na Suíça o camarada com o sagitário com o arco a besta é esse camarada aqui outros manuscritos trazem um cara com uma besta e o códex mexicano não traz nenhum cara e nenhuma besta traz um centauro com arco e flecha bem diferente aqui a gente tem outros usos da mesma tradição também todos aqui estão citados no nome do manuscrito em que a gente tem uma besta e um homem segurando não um centauro e por fim a maioria aqui dos discos mostram mulheres nuas conforme está aqui isso acontece num manuscrito chamado Vaticanos Graecos de 1291 que traz um sistema para você contar os dias e horas em que o momento vai entrar em cada signo a cor da pele da ninfa indica-se a noite ou dia e aparecem ninfas semelhantes apesar de que não é a mesma representação não é a mesma época não é o mesmo objetivo mas ao menos é semelhante ou seja o Vanik parece pouco usual à primeira vista mas quase todos os elementos exceto touro que traz o touro do lado de um balde isso a gente não achou nenhum paralelo por enquanto tem precedente na Europa Central aí tem mais uma coisa bem até interessante que é o seguinte a página de Aires ela traz aqui algumas ninfas que parecem estar grávidas aqui com a barriga proeminente desse jeito e aí o Sherwood para argumentar que na verdade o manuscrito é do Da Vinci ele pensa assim a ninfa está grávida em algum momento ela deixa de estar grávida logo ela deu à luz aí ele deduz o aniversário do criador do Voenique e ele usa esse mesmo argumento para deduzir que o Voenique o criador do Voenique e o Da Vinci compartilham o mesmo aniversário qual que é o problema de pensar desse jeito? é que as ninfas elas aparecem em Aires beleza mas elas também aparecem no signo seguinte elas também aparecem por exemplo em maio então a menos que a mãe do Da Vinci tenha tido uma gravidez de um ano que ela não teve as ninfas não deveriam estar aparecendo grávidas aqui grávidas entre aspas como você está vendo aqui porque na verdade elas não estão grávidas elas só têm uma barriga proeminente isso é meio que uma representação comum nos séculos XV e XVI aqui a gente tem várias obras de arte todas datadas e você vai ver que de fato mulheres nuas às vezes são retratadas isso é bem comum com uma barriga proeminente não porque elas estão grávidas mas porque esse é um padrão de beleza da época elas não estão grávidas aqui e elas não aparecem só nesses anos elas aparecem praticamente em todas as rodas essa aqui aparece eu simplesmente eu posso até fechar o olho e pegar uma roda qualquer que nem é uma roda por exemplo mas aqui a gente tem a seção balneológica que você vai ver ninfas grávidas também e o Sherwood também alega que ele consegue ler o nome Leonardo que é como Leonardo da Vinci escrevia o próprio nome quando você analisa a imagem de Abril o nome aqui no meio é Abril vocês já viram mas ele espelha e diz que na verdade é Leonardo o que ele despreza quando ele faz isso é que todas as outras páginas possuem nomes e quando você espelha isso aqui você não tem nada você tem o nome de mês na orientação correta como você tem pra Abril mas quando você espelha Outubro você não tem nada legível então na verdade isso não é Leonardo isso é Abril conforme está indicado antes da gente falar da seção farmacológica vamos falar um pouquinho dos animais então é natural que as pessoas se perguntem se dá pra identificar os animais que aparecem no manuscrito alguns são tão simples que você só consegue dar o nome vulgar água viva sapo pássaro ah é um sapo pacman é um sapo tomato é um bullfrog é um cururu cara é um sapo não dá pra fazer nenhuma identificação além o mesmo vale pra pássaro pra água viva tirando alguns pássaros não é um tucano com certeza tucano é bem visível mas pode ser um monte de pássaros a gente tem alguns bichos que são tão mal desenhados que a gente não sabe dizer o que que é então esse A aqui é um quadrúpede ele tem patas de felino mas ele tem rabo de equino de bovino esse B aqui é um animal quadrúpede que a gente não sabe quem é isso aqui a Jane que diz ser um coati também mas cara isso não parece um coati o C pode ser qualquer animal de quatro patas a Jane que diz ser uma iguana mas cara pode ser qualquer coisa pode ser um cachorro se você quiser se isso aqui é um coati isso aqui pode ser um cachorro em última instância o D também segundo a Jane que é um lagarto mas cara não dá pra apontar e o E parece ser um pacho e o E parece ser um peixe engolindo uma figura feminina tá aqui mas também não dá pra identificar além disso é um peixe pronto aí a gente tem a serpente que eu já contei pra vocês ela inclusive aparece num manuscrito italiano de 1487 com a cabeça parecida a cabeça terminando aqui pode ser tanto uma serpente de fato quanto pode ser minhocas ou aqueles anfíbios sem pernas que também vivem na terra e podem estar aí aí a página 43V traz uma raiz em formato de cobra essa aqui que também tem um precedente no manuscrito MS 326 é este manuscrito aqui que também é da mesma época e é do velho mundo a gente tem duas criaturas que parecem ser bestas ficcionais a 25V e essa aqui eu vou até abrir porque esse é importante então vamos lá 25V Ctrl F nós temos o que parece ser um dragãozinho aqui esse dragão tá aqui esse bicho aqui a Janik identifica como esse bicho aqui um horned lizard um lagarto com chifres esse aqui mas a gente tem resultados de dragões de certa forma parecidos em manuscritos italianos e alemães aqui nós temos dois outros resultados um é um bestiário o outro é um herbal em que tem um bicho parecido um tem asas o outro não mas tem um rosto aqui até bastante semelhante não dá pra dizer que isso é certamente um lagarto porque isso pode parecer um desses outros animais aqui e é mais provável e a segunda e essa é bastante polêmica é o que traz o que parece ser um tatu esse bicho aqui tatu são nativos do novo mundo aí tem gente que fala mas por que isso não pode ser um pangolim um pangolim é parecido de fato um pangolim é parecido ele tem escamas conforme está indicado aqui desse jeito coisa que o tatu não tem mas pangolim também não aparece em manuscritos europeus você não pode combater uma correlação um tanto precipitada com outra correlação precipitada o que isso mais parece ser é uma besta ficcional que possui escamas também e que aparece em vários manuscritos da Europa como sendo um tipo de monstro marinho esse bicho aqui tem escamas parecidas e está aqui é tão mal desenhado que você não consegue identificar com perfeição mas é possível é mais possível ser um bicho desses aqui do que ser um pangolim ou um tatu pangolim não é comum nos manuscritos medievais onde a gente suspeita que o voenic seja então dizer que isso é um pangolim para mim pelo menos está no mesmo nível de dizer que isso é um tatu está precipitado do mesmo jeito beleza falamos dos animais agora páginas astronômicas e páginas cosmológicas a farmacológica e a bauneológica que é a que tem mulher nua está chegando daqui a pouco mais uma vez a gente tem uma situação no qual é impossível dizer o que a página certamente representa mas a gente pode lidar com precedentes então essa página aqui 69R tem um precedente neste manuscrito aqui que traz uma rosa dos ventos esse manuscrito é por volta de 1110 esse aqui como que você interpreta essa rosa dos ventos ela tem quatro divisões principais que no caso do voenic corresponderia a esses linhas verdes então essas linhas verdes coincidiriam com essas dessa rosa dos ventos aqui essa aqui são as linhas únicas verdes e depois as que sobram são essas duplas aqui que está em vermelho e verde e aqui está em azul conforme está indicado esse é um paralelo e esse é um paralelo válido qualquer coisa que você clame isso aqui você tem que explicar porque que isso aqui é ou não é a mesma coisa e vale lembrar que também tem esses desenhos aqui nos cantos eu acho que eu não escrevi mas é coisa assim de 1 de diferença esse aqui tem x esse aqui tem x-1 ou vice-versa é bem parecido aí na página 67R2 a gente tem isso aqui isso aqui é bem parecido com um diagrama no códex taurinense esse do códex taurinense traz uma seção com as características de um signo e daqueles nascidos no signo que é bem semelhante e traz inclusive o dito símbolo de Ares que você já conhece alguns dizem que o Roger Beacon fez um telescópio viu a galáxia de Andrômeda e desenhou isso aqui do Voynich isso aqui está na 68V3 vou dar zoom porque isso é até curioso 68V3 nós temos essa imagem aqui é uma imagem bonita claro nós temos aqui o que parece ser de fato estrelas e um agrupamento em espiral será que isso é a galáxia de Andrômeda? não parece porque a gente tem um outro manuscrito armênio do século XV que traz as oito fases da Lua e a influência da Terra por que isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui ah e essa nuvenzinha que parece que você está vendo ondinha ou qualquer outra coisa essa ilustração em espiral também tem outro precedente nesse manuscrito aqui do século XIV que traz uma representação geocêntrica do mundo isso aqui na verdade é o firmamento isso aqui no centro é o que a gente chama de um mapa TO que é dividido em três partes deste jeito aqui isso também aparece em outros lugares no decorrer do manuscrito esses três aqui são do manuscrito mais um incompleto do manuscrito e outros equivalentes o mapa TO normalmente divide em Ásia Europa e África desse jeito aqui então isso aqui representa os três continentes conhecidos no mundo na época cadê a Oceania? cadê as Américas? pois é exatamente na época isso não era conhecido isso é outro argumento favorável à hipótese de que o Van Nijk é o manuscrito do Velho Mundo não do Novo Mundo porque ele contém um mapa TO na verdade não um mapa TO contém pelo menos três tem dúvidas se isso aqui seria de fato um mapa TO mas tem a mesma organização e esse aqui está um tanto apagado e a gente tem algumas ocorrências do Sol e da Lua que são essas ocorrências aqui que aparecem no Voinique aqui do Sol e aqui da Lua um precedente curioso que você tem é em cartas de Tarot então aqui a gente tem um estudo que verificou que o Sol na página 68 v3 e que eu acho que a gente está até perto esse Sol aqui tem uma pose muito parecida com essa carta de Tarot aqui de 1480 a 1500 na Itália que mostra na verdade o rosto de Apolo como está indicado é uma pose bem semelhante e aqui a gente tem outros registros de desenhos de Sol e da Lua que também trazem uma representação parecida que trazem raios ao redor do Sol com que trazem a Lua neste estilo aqui que é o estilo que também aparece no Voinique neste estilo aqui eles também aparecem em um tratado de Astronomia Astrologia Geomancia da Alemanha no século XV e também tem alguns precedentes no entalho da Divina Comédia do século XIV esses precedentes aqui apesar de que eu só consegui uma citação disso mas não consegui as próprias imagens eu peguei isso aqui da citação legal chegamos na seção bauneológica que traz ninfas em piscinas vocês já viram elas aparecendo algumas vezes mas vamos falar a respeito delas aqui a hipótese mais provável é que isso parece ser um tratado a respeito de banhos a respeito do como você pode tomar certos banhos em certos locais as propriedades desses banhos e assim por diante porque é o que as ninfas parecem estar fazendo mas a isso normalmente vem associado de outras perguntas como por exemplo por que a água é verde ou por que você tem as tubulações ou o que as ninfas parecem estar fazendo e assim por diante bom a gente pode fazer uma comparação com os banhos populares em Nápoles e em Baia antes de 1538 por que? que nesse ano teve uma erupção vulcânica que alterou permanentemente essas casas de banho mas as descrições desses banhos permanecem até hoje num tratado chamado de Balneis Puteolanis que traz descrições desses banhos e das doenças que esses banhos curam então lá é descrito como um local dedicado a água que parece um ninfeu um santuário de ninfas aquáticas da Roma Antiga e essas ninfas claro ninfas semelhantes aparecem no Vanik é dito também que o local tem uma amplitude muito grande de canaletas e reservatórios em altitudes diferentes e que o local provavelmente contava com cachoeiras e é bem parecido com o que a gente tem aqui inclusive as tubulações e aqui o que parece ser talvez uma cachoeira mencionado também cavernas locais em que você podia se banhar em grutas construídas naturalmente que também parece ser um tema de certa forma comum aqui no manuscrito e olha só aqui a gente tem algumas ilustrações a gente tem água verde a gente tem cachoeira a gente tem pessoa banhando em caverna e a gente tem esses arcos esses arcos também aparecem numa certa página do Vanik então seja lá o que você pretende clamar usando aqui a alegação de que os banhos são qualquer outra origem você tem que explicar porque que a origem da Europa não condiz porque aqui você tem arcos você tem essas mesmas características mais uma vez arcos aparecendo e água verde sempre então o Janik inclusive menciona que essas águas verdes seriam águas com algas que eram comuns no México mas mais uma vez temos aqui resultados precedentes em obras da Europa e a gente tem mais uma vez ilustrações parecidas aqui num manuscrito de 1380 que é na verdade a metamorfose de Ovidio que também traz aqui ninfas inclusive com barriga proeminente em águas parecidas isso mostra que talvez isso aqui não seja diretamente os banhos lá da Itália mas qualquer tipo de tratado de banho parecido agora tem algumas imagens que de fato não tem precedentes por exemplo isso aqui isso aqui e tudo mais e alguns dizem que são propriedades que cada banho cura então isso aqui poderia ter a ver com partes do corpo humano mas realmente é difícil de apontar qualquer conclusão a partir daí a gente tem também os objetos algumas ninfas seguram objetos e daqui nós temos uma série deles aqui eu simplesmente fiz uma captura alguns deles são genéricos demais isso aqui é qualquer objeto redondo um pão uma pedra uma lente um vidro qualquer coisa do tipo isso aqui pode ser um pino esses aqui são mais difíceis talvez esse uma flor isso aqui parece algum artefato usado pra flutuar na água aqui é provavelmente um anel uma cruz e esse aqui é uma das poucas simbologias cristãs que aparece no manuscrito um frasco aqui já é mais difícil bem mais difícil mais difícil outro anel aqui é mais complicado também é bem complicado anel objeto redondo frasco corrente uma flor talvez ou alguma coisa parecida outro objeto redondo aqui nós temos que parece ser um feixe de alimento de trigo mais objeto redondo e mais objeto redondo então a gente pode identificar esses objetos mas tem alguns que a gente simplesmente não sabe o que eles compreendem e a sessão farmacológica a sessão farmacológica tem frascos um monte de frascos sendo representados isso aqui é simplesmente isso é um monte de frasco desenhado e esses frascos tem precedentes em algumas cartas de baralho aqui a gente tem alguns casos de cartas de baralho em que nós temos frascos desenhados isso era bastante comum na Alemanha na França na Suíça em meados de 1470 e em diversas pinturas da época aqui a gente tem inclusive aquela que é o Cambista e sua Mulher essa pintura é bastante famosa eu tenho quase certeza que você já viu em alguma aula a respeito da burguesia por exemplo imagens essa imagem aqui você certamente conhece ela de algum lugar ela mostra um frasco parecido entre várias outras obras que apresentam frascos do tipo então tem precedente europeu por mais que algumas pessoas comparem com frascos egípcios de perfume essa comparação não é tão necessária porque esses frascos já existiam na Europa bom a gente tem o que é chamado de página de rosetas isso é uma página bem grande essa página aqui até tem uma numeração especial fros eu nem falei nada até agora porque isso só ia confundir para referenciar o manuscrito você realmente só precisa saber que essa página existe no momento em que você vai estudar a presença da página no momento em que você vai estudar a presença dessa página é essa página aqui qual que é qual que é o barato dela ela é ligada a um manuscrito desse jeito e aí ela desdobra em seis páginas e aqui a gente tem nove rosetas algumas delas são parecidas com outras ilustrações que a gente já viu então essas aqui são parecidas com as ilustrações astronômicas ela tem aqui algumas pistas que permitem a gente concluir algumas coisas que parecem mas não dá para ir muito além disso o que eu quero dizer quando eu afirmo essas coisas que as pessoas tentam traçar conclusões a respeito da página de rosetas mas a maioria delas é especulativa por exemplo algumas pessoas consideram que isso é verdade diversos mapas da época tem Jerusalém no centro diversos mapas mundia apresentam Jerusalém no centro então as pessoas concluem que isso aqui possa ser Jerusalém as torres tem um formato normalmente fictício então não necessariamente são condizentes com Jerusalém eles apresentam aqui vários exemplos de momentos em que Jerusalém é retratado no centro do mapa e costuma envolver torres e paredes pelo menos é algo bastante comum e aqui a gente de fato teria torres e paredes apesar de que esses formatos de escamas são formatos bastante comuns a gente tem o mapa TO o nosso mapa TO nesse eu inclusive até mencionei anteriormente aparece aqui então a gente teria Ásia Europa África Ásia Europa África e aí a gente poderia traçar uma rosa dos ventos então norte sul leste e oeste então leste ficaria para cima conforme está indicado aqui mas isso falha em explicar por exemplo porque aqui seria uma abóboda celeste e a mesma coisa por exemplo poderia ser visível aqui aqui nessa extremidade nós temos essa estrutura depois nós temos um sol que aparece nessa extremidade aqui e nós temos também um sol que aparece nesta outra extremidade aqui então poderia ser natural também imaginar que o sol faria um percurso semelhante a esse aqui mas mais uma vez a gente não tem certeza se isso é o que realmente acontece se isso é o que realmente o autor do manuscrito pretendeu representar a gente tem aqui uma rosa no canto inferior direito essa roseta aqui ela parece representar rios porque a gente tem aqui várias ilustrações que nos lembram de água mas pelo menos nessa página a resposta é sempre a mesma isso aqui nos lembra disso isso aqui nos lembra daquilo mas não dá pra ir muito além do que isso então pode dizer que isso aqui parece ser uma praia de fato parece mas como eu já disse é muito difícil de apontar qualquer significado direto aí a gente tem algumas rosetas que nos cantos parecem ter algumas estruturas montanhosas isso aqui na verdade parece uma pilha de escamas mas você vai entender daqui a pouco porque que a gente tende a chamar isso aqui de estruturas montanhosas como a gente tem nestes casos aqui porque outros manuscritos da época e mais antigos por exemplo esse francês de 1090 esse espanhol de 1220 esse do século X e esse manuscrito albanês trazem montanhas como sendo pilhas de escamas mesmo como tendo essa própria representação então parece seguro pelo menos dizer que isso aqui tem um precedente em montanhas e que algumas dessas montanhas tem aqui umas protuberâncias nesses dois casos saindo delas como a gente observa aqui no topo algumas protuberâncias saindo dessas escamas como parece ser o caso aqui também e aqui do mesmo jeito mais uma vez isso é em suma especulativa não dá pra gente tirar muitas conclusões além disso aqui a gente tem alguns canos como parecem apontados pra fora algumas estruturas desse tipo mas sem a gente conhecer o texto é impossível a gente dizer o que cada uma dessas coisas de fato significam aí tem as especulações de que alguns montes a gente também tem alguns montes parecidos presentes numa outra página essa página aqui a 83 V3 que isso aqui seja algum tipo de estrutura geológica que espele material então se a gente considera que algum tipo de estrutura geológica que espele material a gente tem o vulcão de lama a gente tem fumarolas a gente tem esse tipo de estrutura um geyser que espele vapor de água ou água quente e a gente tem as stalagmites que são estruturas na caverna que sobem vão de baixo pra cima e que nesse caso a gente estaria desprezando a possibilidade de emissões aí a gente tem a roseta central que traz mais uma vez essa bordinha aqui esse tipo de borda diferente essa aqui e essa aqui também que essa aqui a gente tem até um precedente seguro em diversas obras medievais europeias que trazem esse tipo de borda pra representar por exemplo firmamento conforme está indicado aqui então isso é um tanto comum a gente tem aqui alguma estrutura que parece estar na água então eu vou apenas localizar pra você o momento em que ela acontece a gente tem essa aqui e a gente tem também essa estrutura aqui em cima e a gente tem também essa estrutura aqui e aí alguns apresentam que isso aqui poderia ser um farol isso aqui poderia ser um simbolismo da luz entrando ou saindo do farol porque tem alguns precedentes também mas os precedentes não são tão fortes aqui a gente tem mais uma vez aquela borda que a gente já conhece e a gente tem as construções uma das coisas mais interessantes também são as construções além da roseta central duas outras rosetas possuem essa roseta aqui possui construções possui um castelo além de vários outros aqui no canto eu vou até girar porque esse castelo é bastante importante é um dos mais detalhados e agora deixa eu simplesmente voltar e fazer o nosso manuscrito ficar na orientação correta a gente tem ainda mais uma roseta que apresenta construções essa roseta aqui essa fronteira aqui também traz uma construção e os cantos aqui também traz o que parecem ser muralhas deste jeito aqui aqui eu simplesmente fiz um resumo de todos os momentos em que construções aparecem uma coisa observada é que a crenelação isso aqui é uma característica predominante no norte da Itália a partir do século XIV mas isso diz mais sobre de onde o ilustrador veio do que ele desenha do que sobre de onde o manuscrito veio então por mais que tenha muita especulação tenha muita divagação a respeito do que cada coisa representa o significado da página de rosetas é amplamente desconhecido isso aqui resume bem o manuscrito a gente consegue especular sobre o que cada coisa apresenta a gente consegue traçar precedentes e a página de rosetas é provavelmente a página em que a gente tem menos precedentes a esse respeito mas a gente realmente não sabe o significado último capítulo antes da conclusão vamos falar a respeito das tentativas de decifrar o manuscrito a gente começa falando do Newbold o Newbold também tinha tentado traduzir o manuscrito mas isso é tão problemático quanto as hipóteses dele de que o Beacon teria produzido o manuscrito porque isso claro envolve usar um microscópio para identificar marcas no pergaminho que o Beacon teria feito também com o microscópio só que o Beacon não tinha um microscópio em primeiro lugar esse sistema torna a tradução praticamente inviável porque o receptor tem que tomar tantas decisões e trabalhar com tantas combinações que ele pode chegar em praticamente qualquer coisa tem aqui inclusive um texto em que isso é feito e obtém-se um texto totalmente aleatório totalmente arbitrário que certamente não veio do Voenich mas que foi feito a partir do Voenich e aqui a gente tem um ponto muito importante que é a diferença entre o que você consegue extrair do manuscrito e o que o autor do manuscrito espera que você extraia então vamos imaginar um caça-palavras infantil por exemplo em que você acidentalmente usando um algoritmo arbitrário por exemplo eu pego a terceira letra da primeira linha a sexta letra da segunda linha a nona letra da terceira linha e a décima segunda letra da quarta linha e eu obtenho um palavrão de quatro letras isso não significa necessariamente que o autor do caça-palavras pretendia esconder o palavrão ali só significa que você conseguiu e de fato você conseguiu extrair o palavrão dali brincando com as palavras de forma arbitrária isso é o problema de muitas das alegações de tradução do manuscrito Voenich o Unibolt também desenvolveu esse sistema que produzia traduções diferentes do mesmo trecho inclusive usar o mesmo sistema produzia resultados diferentes e mostra o quão pouco confiável esse sistema é além claro das hipóteses estrusulas de que a espiral seria a galáxia de Andrômeda e de que a página que traz a lua contaria uma eclipse que diz a lua estar em seu maior eixo mas o Beacon e seus contemporâneos achavam que a órbita da lua era circular não elíptica então não tinha maior eixo para esses caras e a gente tem um cara chamado Philly que também clama que o Beacon seria o autor do manuscrito e teria feito uma cifra de substituição para traduzir o manuscrito ele teria traduzido 35% do manuscrito mas isso é essencialmente arbitrário e não engloba todo o texto porque isso não funciona de forma mais ampla aí a gente tem um cara chamado Lionel Strong que também usa a datação do Voynich após 1493 para deduzir que isso na verdade tinha sido escrito pelo Anthony Askan que viveu nasceu depois que o manuscrito que já tinha sido as folhas já tinham sido produzidas pelo menos em um inglês medieval a partir de progressões aritméticas num alfabeto múltiplo só que ele nunca produziu esse dito alfabeto porque ele se sentiu ofendido quando que outras pessoas classificaram a pesquisa dele como ciência doentia e criptoanálise antiética então nunca teve publicação não tem o que analisar depois o Brunbalg em 78 disse que o Voynich na verdade era uma peça forjada no século 16 numa tentativa de enganar o Rodolfo II fazendo gastar uma quantia desse manuscrito agora para isso mais uma vez você tem que aceitar que as folhas foram preservadas desde 1400 e pouco até perto da época em que o Rodolfo II comprou esse manuscrito até 1500 e pouco o que também é bem improvável e mais uma vez tem alusões a John Dee e Roger Beacon que a gente já verificou que não fazem sentido depois ele usa alguns argumentos pertinentes para dizer que na verdade esse texto não é de Roger Beacon isso é verdade ele está certo mas ele falha no método de criptografia que depende de decisões arbitrárias para você traduzir o texto e ele cria uma tese que não é muito falseável porque ele fala que boa parte do texto não tem significado então quando você fala mas cara essa tradução que você fez não se encaixa aqui ele pode falar mas esse trecho não tem significado então fica difícil de fazer isso porém a gente não encontra a diferenciação estatística entre trechos em que o método funciona e trechos que não então isso indica que não na verdade ele cria um método que é falha não que tenha uma diferença entre trechos em que o método funciona e trechos em que não funciona ele não dá mais evidências para isso aqui a gente tem um exemplo de momento em que essa tradução é feita depois de um cara chamado Estógico clama ter descoberto que o manuscrito é uma cópia de cartas diplomáticas escritas em crâniano e que foram feitas removendo vogais criando um abjade num alfabeto secreto qual que é o problema? o problema é que além do conteúdo das cartas ser contraditório com a história conhecida da Ucrânia isso é verdade ele também assume alguns caracteres em ucraniano cujas frequências não batem então se você considera por exemplo a terceira letra mais frequente no ucraniano e a primeira consoante mais frequente você descobre que isso bate é a segunda mais frequente no voeniquês mas quando você considera a segunda consoante mais frequente que deveria ser a segunda consoante ou pelo menos algo próximo no voeniquês é somente a décima terceira aí depois você tem a terceira consoante mais frequente que é a vigésima terceira letra mais frequente no voeniquês então como que exatamente a terceira consoante mais frequente que deveria ser extremamente comum quando você pega o voeniquês para analisar você descobre que ela é a vigésima terceira isso lidando com o alfabeto estendido ainda porque aqui eu estou considerando algumas pelo menos essa análise de frequência aqui lida com o alfabeto estendido porque o alfabeto original só tem 22 caracteres enfim a frequência não bate depois a gente tem um cara chamado Leo Levitov que diz que na verdade o voeniqui estava escrito num dialeto flamenco e que é um culto catarista que tem texto sobre a adoração a Isis e materiais sobre a eutanásia só que na verdade a linguagem do Levitov que ele diz pertencer a esse culto não compara com nenhuma linguagem europeia e os costumes do culto não fazem sentido os cataristas não acreditavam não adoravam Isis mas na verdade eles viam a presença de dois deuses o bem e o mal e que o deus mal tinha criado toda a matéria eles não eram um culto pagão a Isis e a existência de tantos padrões do voenique torna praticamente inviável que ele tenha sido gerado de método puramente aleatório ninguém rolou um D20x 22 24 sei lá e marcou os caracteres porque isso é impossível de produzir esses padrões é extremamente improvável mas tem algumas pesquisas que mostram que dá pra gerar texto semelhante texto com algumas propriedades mas nunca todas as propriedades que geram um conteúdo parecido claro isso não prova que o voenique é produzido só prova que dá pra fazer algo parecido com o voenique e isso não cumpre todas as propriedades que o voenique possui depois com a internet muita gente fez pesquisa muita gente trouxe diversas outras coisas algumas pertinentes outras não um cara chamado Joaquim Dati fez uma análise em árabe que envolvia usar o Google tradutor pra comparado um método bem parecido com o histórico só que logo verificou-se que isso não fazia sentido nenhum e o próprio Dati acabou abandonando a pesquisa depois a gente tem o Stephen Becks eu já mencionei ele que produziu um sistema de tradução parcial então ele identificou pelo menos isso aqui horror como uma representação da palavra arar um nome de plantas de um certo gênero essa planta aqui e ele inclusive verificou que a palavra aparece nessa mesma planta mas ele teve uma atitude bastante científica e mostrou que isso é um pouco problemático você encontra palavras parecidas em outras páginas que não tem relação nenhuma e a mesma coisa ele deduziu aqui o nome das plíades que seria para traduzido para Taurus para Touro que mais uma vez ele diz que é uma leitura especulativa é uma pena que o Becks faleceu em 2017 e portanto a pesquisa não foi mais retomada e a gente tem o Sherwood que mais uma vez clama que isso é obra do Da Vinci e ele apresenta até uma tradução então ele fala por exemplo que essa Vitória Regia é uma KCHO claro no alfabeto é mas que na verdade na cifra dele é TELOEL que na verdade é ELOTO e algo como LOTUS agora qual que é o problema disso aqui o problema é que ele faz a sua identificação beleza ok mas essa identificação aparece ainda em outras plantas no caso da LOTUS tem outras 5 plantas que não são Vitórias Regias não são aquáticas e que aparecem a mesma palavra e ele ainda identifica essa aqui perdão pelo triapitando ele identifica várias outras na verdade mas essa aqui aparece 154 vezes no manuscrito essa mesma palavra então isso não pode ser essa planta porque senão essa planta está em todo lugar até em lugares que essa planta não aparece que é todo o resto do manuscrito então por mais que a identificação seja pertinente a identificação com palavras não e a gente tem uma análise de inteligência artificial que muita gente inclusive falou que o manuscrito foi traduzido através da inteligência artificial só que não foi isso que aconteceu o que aconteceu foi um algoritmo traduziu o texto usando o algoritmo claro e através desse algoritmo comparou o vocabulário que esse texto traduzido produz as palavras com palavras presentes em alguns idiomas então inglês italiano latim hebraico e árabe hebraico e árabe são abijades e ele fez também uma verificação para inglês italiano e latim em abijade então removendo as vogais e qual que foi a conclusão do estudo a conclusão foi que para latim e hebraico foram encontrados um vocabulário de mais de 80% então mais de 80% de palavras eram condizentes estavam presentes no vocabulário claro que isso não traz garantia nenhuma de que o texto traduzido faria sentido apenas que as palavras estavam presentes no vocabulário os dois aqui o latim sem vogais e o hebraico já é naturalmente sem vogais e um resultado mais medíocre assim para o árabe mas um resultado bom também para inglês italiano sem vogais isso mostra que é impossível que todos esses idiomas sejam a linguagem original do manuscrito simultaneamente ainda assim eles deram bons resultados mas é possível que a linguagem seja de fato um consonantário um abijade um estudo de 2016 mostrou que o manuscrito parecia ter sido originado no norte da Europa mas ele usa semelhantes basicamente semelhanças então ele afirma que as roupas são semelhantes os objetos as ninfas mas a gente já verificou que na verdade eles são condizentes especialmente com a Europa Central e adicionalmente com esses demais lugares então o estudo fala que não tem elemento de outras culturas mas essa é uma alegação falsa e claro as características gramaticais não são compatíveis com o norte da Europa aí tem um cara chamado Gibbs que em 2017 clamou que o manuscrito era uma forma de latim abreviado mas as pessoas disseram que as traduções do Gibbs não tinham sentido gramaticalmente e nem faziam sentido em latim então não tem uma família turca que está trabalhando num projeto de tradução que diz inclusive que isso é uma espécie de turco antigo escrito de forma poética mas eles não publicaram nada muito complexo nada muito descritivo para a gente poder analisar o que tem é vídeo no YouTube e tem pouca informação que possa ser analisada mas basicamente ele deduz que através do som das palavras ele consegue deduzir a pronúncia das coisas a gente falou bastante do novo mundo falamos que os manuscritos europeus precedem a viagem do Colombo e tem precedentes válidos e também eles defendem que é uma mistura de nahuat nahuac eles também defendem que o texto do Vainique é uma mistura de nahuac e espanhol agora as pessoas analisaram isso e concluíram que a frequência dos caracteres não corresponde a nahuac e isso sequer produz palavras válidas em nahuac então isso não parece ser nahuac porque os nomes simplesmente não são nahuac o livro também tem um capítulo no qual um cara chamado Fernando Moreira conclui que não parece nenhuma linguagem conhecida nem nahuac e para isso meio que numa situação de achar um as que vai servir para qualquer resposta ele cria uma linguagem então ele fala que na verdade o Vainique está numa linguagem desconhecida não é nahuac não é espanhol chamada acolhuacuatole e que isso seria falada pelos acolhuas só que não tem outras evidências de que essa linguagem existe e os acolhuas falavam precisamente nahuac que não é a linguagem do Vainique então para investigar a possibilidade de um instrumento ótico será que usaram espelhos lentes etc um estudo investigou e não foram encontrados indícios e um cara chamado Tissayer deduziu que o manuscrito teria sido feito numa linguagem extinta que surgiu depois do Império Romano então por volta do ano 400 e que de alguma forma apareceu unicamente no manuscrito mais de mil anos depois com elementos daquela época então ele não explica como que essa linguagem que ele criou que não existe em nenhum outro lugar se teletransportou no tempo para mil anos no futuro não dá nenhuma evidência disso e esse sistema não respeita mais uma vez a frequência de caracteres por isso você não consegue traduzir textos maiores com a ideia do Tissayer e a gente tem também uma hipótese de que o Vainique é uma fraude acho que o Vainique foi forjado pelo próprio Vainique para ganhar dinheiro com a venda algumas hipóteses dizem que isso foi feito limpando pergaminhos antigos então ele pegou pergaminhos deu uma lavada e apresentou como sendo um manuscrito próprio Vainique agora isso não é o caso porque não tem indício de que as páginas foram lavadas as páginas foram escritas em branco a partir da versão em branco tem outras versões que dizem que foi um estoque de peles de cordeiro que sobreviveu muito tempo até 1900 e pouco e aí sim a forja foi feita isso é pouco provável de acontecer ainda mais todos datados da mesma época com as mesmas características e as cartas pois é as cartas dizem que as pessoas conheciam o manuscrito naquela época quem defende que as cartas foram forjadas falem em explicar que uma carta nova que inclusive descreve bem o Vainique foi encontrada em 99 isso 50 anos depois da morte do próprio Vainique e tem gente que afirma que não a carta é real mas na verdade o Vainique foi forjado para condizer com a carta então isso requer uma bela coincidência para a carta de 99 que é bem mais detalhada para bater certinho com o Vainique porque o Vainique a pessoa não conhecia essa carta na época e a gente tem também as semelhanças então por exemplo isso aqui que a gente até viu que tem um precedente se parece com uma alga pois é mas o precedente aquele manuscrito em inglês se parece com alga também e não é alga certamente vista no microscópio aí aqui ele afirmou que esse container se parece com um microscópio mas a gente viu containers parecidos isso aqui é simplesmente o modelo 3D que ele fez e até agora eu falei de hipóteses sérias a gente tem as hipóteses que não são tão sérias assim um cara no Youtube diz que as plantas representam impérios então ele fala essa planta parece um império romano porque ela tem todas as características essa planta aqui a China porque lembra os olhos dos orientais e aí ele associa cada lugar aqui com órgãos do corpo humano e ele inclusive deriva moléculas orgânicas de outras páginas isso não é uma abordagem muito científica se você faz isso você tem que explicar por que que esse método está correto por que que ele deve ser levado a sério por que que esse método não pode ser aplicado em ilustrações parecidas em outros manuscritos por que que eu não posso traduzir uma molécula orgânica a partir daquele manuscrito dos banhos na Itália que realmente não faz sentido nenhum e claro detalhar muito bem esse método aí tem um cara que diz que a página de Rosetas na verdade é um mapa da lua de Titã eu não sei se ele falou isso brincando mas ele não trouxe mais evidências e isso não é o tipo de coisa que você afirma simplesmente porque parece e aí tem um cara que deduz dinossauro a partir das plantas do Voinique que mais uma vez você não faz só com comparação visual você precisa de mais informações e agora para terminar esse aqui eu vou até abrir link porque é interessante por volta de 2016 um cara chamado Salani apareceu e ele alegava que ele tinha comprado de um vendedor italiano meio de segunda mão uma cópia de uma página do Voinique e inclusive se suspeitou será que isso não é a cópia lá que o Bareschi encomendou para entregar para o Kircher parece um pouco parece ser a mesma página e pode parecer convincente que é uma cópia mas o que o Bareschi encomendou foi uma tradução minuciosa uma transcrição perdão, minuciosa e essa página tem uma folha a mais e tem uma raiz a mais uma raiz estilizada totalmente isso não é uma transcrição minuciosa o Salani pode provar que eu estou errado ele só precisa disponibilizar a página que ele comprou para análise talvez de carbono talvez de outros tipos mas o que ele fez foi imprimir a página numa gravata ele tem uma linha de gravata de gosto duvidoso e numa delas ele inclui a gravata do Voinique isso me parece mais uma página que o próprio Salani encomendou nos dias atuais para ser feita e inspirada no Voinique para ilustrar a gravata dele até para ele poder escapar talvez de geridos autorais de simplesmente reproduzir isso aqui na gravata e fazer uma versão melhor me parece simplesmente isso legal vamos então finalmente para as conclusões a gente não decifrou o Voinique não localizou o Voinique eu não pretendia decifrar nem localizar o Voinique mas a gente estudou a fundo a gente apontou porque algumas hipóteses fazem sentido e por que outras não os detalhes da constituição do manuscrito são compatíveis com o século XV XIV na Europa Central a constituição a pele de cordeiro o texto escrito com pena e a pintura a ordem atual provavelmente não é original o manuscrito passou pela posse de várias pessoas certamente pelo Bareschi Mars Kircher talvez pelo Rodolfo II provável certamente pelo Voinique isso está documentado certamente pelo colégio romano não passou pelo Bacon pelo D ou pelo Davente algumas pessoas associaram o Voinique com elementos de todos os cantos e épocas mas a maioria dos elementos são compatíveis com a Europa Central goste ou não e aqui tem uma listinha de quais são esses elementos que eu já expliquei no decorrer do vídeo e por fim as tentativas de decifrar o manuscrito falharam em produzir resultados coerentes para todo o manuscrito ou em usar um método que possa ser atestado para todo o texto porque é diferente entre o que você consegue fazer com o manuscrito e o que o autor esperava que você fizesse tem padrões mas é improvável que o manuscrito tenha sido produzido de forma totalmente aleatória as estatísticas apontam para uma semelhança com objetos isso merece ser mais investigado e uma análise de cada tentativa pode ser encontrada mais adiante valeu para você que assistiu todas as obras estão aqui espero que você tenha curtido esse vídeo do mesmo jeito que eu gostei de fazer não gostei muito de gravar porque deu trabalho cansou um pouco a voz e vou gostar menos ainda de editar mas é isso aí valeu para você que a gente se vê fala que a gente se vê